Muito bem, senhoras e senhores, mais um Deus ebraquete. Que Natal, Sr. Mani. Carnaval, você foi bem? Que Natal, você vai falar todas as datas agora do ano. Pô, Páscoa. Bem, não sei, tô perguntando. O Sr. Mani, o Sérgio, ele tá ficando louco já. Você já apresentou o cara? Já, já, porque eu vou falar com ele aqui. Ele tá ficando louco. Você sabe que chega a uma certa idade que a pessoa começa a ter uma outra perspectiva, né, começa a viver em uma outra dimensão. Outra dimensão. E o Sr. Mani, ele já está em outra dimensão. Estou em Nirvana. Ó o Nirvana aqui, ó. Ó, essa tatu você não tem, ó. Não tem. Essa você não tem. Tem outra. Você tem a do Pelé. Do Pelé e do Sérgio. Esse ano tem que fazer mais uma. Ele falou, tô falando lá com o Renan, ele não responde mais a mensagem? Não, não, vamos falar com ele. Começando mais um Deus ebraquete. Todas as quintas-feiras, ao vivo, às 19h. No YouTube, temos o canal de cortes. Estamos também no Spotify, no Amazon. Não tem desculpa agora pra dizer que, ah, eu não assisti, ah, eu não deu tempo, ah, eu tava... Não, tem papo. E no Apple? Apple. Hã? Apple te lembra quem? Estamos Beatles. Não me vem com o Steve Jobs, não, que esse daí... Não, lógico não, é Beatles. É, lógico. Deus ebraquete no YouTube, canal de cortes, está também no canal e no blog do Sormani, aqui, o maior jornalista que eu já conheci na minha vida, meu querido Sérgio, é um homem polêmico, um homem que escreve como poucos. Ele começou a falar umas coisas, ele se perdeu no raciocínio, você viu? Ele começou a falar umas coisas que não fazem sentido, mano. Não tem problema. A ideia é essa. Se fizer muito sentido, não tem graça a vida, pô. Mas polêmico eu tô sabendo. É, o Sérgio já cantou aqui a pedra pra nós nos bastidores, mas fala aí do teu canal, meu querido Sormani. Canal do Sormani no YouTube, canal do Sormani, eu tenho um blog do Sormani também, eu tenho o meu Instagram, que é o Fábio Underline Sormani 57, e é também o mesmo endereço do Twitter, Fábio Underline Sormani 57. Sabe por que 57? Não, eu queria saber o porquê do Underline. É porque tem um monte de fake aí, entendeu? Então eu tenho que ficar procurando um que não tem. Ah, você tem os fakes seu e você não consegue fazer o teu original. É, não consigo, eu derrubo um, aparece outro. Você sabe que é o preço da fama, meu querido Sormani. É, tem, cara. É o preço da fama, não tem alfinete cover lá. Tem, sim, que eu já vi. Não tem, que já viu, que vai... Sormanizado o perfil no Twitter. Sormanizado. Sormanizado. Tá com moral, hein, Sormani. E quem tá com moral também é a Poderesportes.bet, crescendo a cada dia, trazendo novos clientes, novos parceiros. Tá lá no blog do Sormani, tá na camisa do Juventus da Moca. Tá na nossa camisa. Tá na nossa camisa, tá na camisa do Oeste de Barueri. Tá lá também com parceria com o comercial de Ribeirão Preto. E poderíamos ser surpresos, hein. Poderíamos ter. Não vamos adiantar nada aqui por enquanto, mas olha, Poderesportes cresce de um jeito que você não faz ideia. Exatamente. E também no Fute 7 do Botafogo do Rio de Janeiro. Tem o Fute 7. Isso é uma coisa que você não pode fazer. O quê? Falar Botafogo do Rio de Janeiro ou Botafogo do Rio. Você pode falar Botafogo da Paraíba, Botafogo de Ribeirão Preto, o Botafogo da Quilha, mas o único Botafogo que existe é o Botafogo. Não, é porque eu acabei de falar do comercial. Aí se eu falar do Botafogo, vão achar que pode ser o Botafogo de Ribeirão Preto, entendeu? Eu acho que o Botafogo já teve mais moral pra isso. Não. Sem sacanear. É verdade. Desculpa, Sormani. Desculpa. O Botafogo, ele vem numa... O Botafogo tá melhor que o Corinthians, você não acha? No quê? Não. Tudo. Ah, vamos parar de falar com o Sormani, vamos pro Sergão. Não deixe de acessar a poderesportes.vet. QR Code tá aqui. GC na tela, por favor, também, meu querido Mick Jagger. E no final do programa, tem palpites. No final do programa, tem mais poderesportes.vet, que é a sua casa de apostas, certo? E se você já tem uma casa de apostas, você troca. Não custa nada. Você vai lá e troca. Fica nas duas também, se quiser. Não, fica só numa. Deixa o seu dinheiro na Poderesportes.vet. É, é verdade. Cancela as outras e vem aqui só pra poderesportes.vet e só pro Deuzebra. Para de ver os outros podcasts. Também... Não, tá aí, tudo bem, mas... Ah, é pra casa de apostas, pode dois. Pode dois, pode... Eu entro na dele e ele mesmo me derruba. Que parceiro que eu fui arrumar, hein, Sormani? Você já deve ter tido um zagueiro assim na tua vida. Serjão, grande goleiro, ídolo do Palmeiras, campeão de tudo lá. Vamos falar da carreira dele. Muito bem-vindo. E ele também tá pensando em vir pra televisão. Quero ver se ele é polêmico também igual o Sormani. Não tanto, nem tanto quanto ele, né? Mas obrigado pelo convite. É um prazer estar com você, Sormani. Resenha aqui vai ser boa, hein? Quem que era? Eu tô vendo que ele tá mais polêmico. Ele vai ficando mais experiente. Não é, cara. Mais experiente, cabelo mais branco, né? Quem que era um zagueiro lá, que era parceiro igual ele comigo aqui, que te deixava na mão lá direto? Tonhão? Tinha alguns, hein? Melhor não falar. Tonhão? Eu não vou falar nomes, porque eu já joguei bastante ali no Palmeiras, com muitos zagueiros. Mudava muito a zaga, né? Qual foi o melhor zagueiro? Pronto. Não, o melhor zagueiro pra mim? A melhor zaga pra mim... Isso. Que eu joguei, o que eu considero até hoje... Logicamente tem o Gustavo Gomes, que tá fantástico. Mas ainda não tem o par perfeito, na minha opinião. Agora, o par perfeito é Antônio Carlos e Kleber. Essa zaga pra mim foi fantástica. Joguei com eles. 93, 94? Ah, é. E os caras formavam... Davam pra tomar café no jogo, que nem um macão fez? Sabe por quê? O Antônio Carlos era técnico, experiente. O cara... O zago, né? Pra quem não lembra, o zago. O Klebão, aquele rebatedor que eu colocava respeito e muito seguro. Assim, não tinha... Eu costumo dizer que dois técnicos não dão muito bem na zaga. Tem que ser aquele mais técnico e aquele que rebate. É igual dupla sertaneja. Não adianta ter dois primeira voz. Não adianta nada. É que nem, por exemplo, nossa, o parceria aqui, eu sou o bom, ele é o ruim. Mas no menos... Mas assim é que funciona. É verdade. Ó, Pelé e Coutinho. Pô, tá bom. Porra. Pensei que você ia falar Pelé e Lucas Lima. McCartney e Lennon. Também, aí é... Tem problema? É, o Lennon pra mim é melhor. Eu acho que os férios é a primeira dele, né? É, então. Pelé e Coutinho. Né? É, mais perto. É verdade. Miles Davis, John Coltrane. O Coltrane era a pica. Você falou, tá falado. Quem sou eu pra discordar do Fábio Sormani? Por falar nisso, a gente tava falando de zagueiro aí. Eu tava numa discussão ontem com uns amigos meus aí. Quem é o melhor goleiro? Cássio ou Everton? Ah, eu sou, mas o Cássio. Aí... O Cássio pega pênalti. O Everton não pega, pô. O Everton pega pênalti nessas cobranças, assim, de... Bate cinco pênaltis, ele vai acabar pegando um, entendeu? Se bem que o Alisson não pegou nenhum. Agora, o Cássio pega pênalti dentro dos 90 minutos. Ó, ó a cara do Sérgio. Ó a cara do Sérgio. Já começamos do jeito que o Sérgio gosta. Ele tem as vantagens e as desvantagens. O Cássio, ele pega assim, melhor pênalti que o Everton. Mas o Everton também pega pênalti. Agora, em termos de regularidade, o Everton é sempre aquele... Tecnicamente, fisicamente, reposição. Pra mim, o Everton é melhor. Agora, o Cássio, sem dúvida nenhuma, é que é um goleiro de decisão. Cresce, não dá certo. Mas o Cássio não mantém a regularidade. Por isso, o Everton, pra mim, é o melhor goleiro. Mas você sabe qual que é a diferença? Por que que o Cássio é melhor? Atualmente, tô falando. Não sei. Porque o Everton não trabalha, a bola não chega nele. É duas defesas por jogo. Ele só acompanha a bola saindo. A defesa não chega, o time é arrumado. O técnico não deixa o Palmeiras sofrer pressão. Não tem aqueles bate-rebate. O Cássio tem que pegar 500 bolas rebatidas. Não, mas ele é um ótimo goleiro. Não, não, mas... Além do Everton ser bom goleiro, eu também acho que ele é um ótimo goleiro. O cara tem um técnico excelente e o Gustavo Gomes. Não, então... Esse cara é um monstro. Esse cara não trabalha. Isso aí. Esse cara é um monstro. O time inteiro, né? Não deixa ele trabalhar muito. Ele tem uma... Por isso ele mata irregularidade. O Everton é um goleiro que quase não falha. Esse que é o forte dele, né? Então, se tirar... O goleiro do Palmeiras... Mas eu concordo com você a respeito da reposição. A reposição do Everton não dá nem pra comparar. O Cássio não é um bom repositor de bola. Sai bem do gol. É, é. Não, o Cássio já não tem. Mas de bar do gol, velho... Eu sou da época que goleiro tinha que jogar com a mão. Hoje ele tem que jogar com o pé. Ah, eu vou te entregar. É. Eu gosto de entregar, meus amigos. Ah, é? Eu gosto. Agora que chegou um goleiro aqui, eu quero ver você falar pra ele que você me falou no almoço. O que que eu te falei? Ah! O que? Da barreira? Do pênalti. Ah, do pênalti? Ah, sim. Eu quero ver você falar pro Serjão agora. Mas eu não. Eu não fico sendo do muro, não. Pode falar. Não, não. É o seguinte. Os goleiros hoje são muito... Você foi treinado pelo Valdir, Joaquim de Moraes. Seu Valdir? Seu Valdir, o Marião, o Ser Mário. Tá. Quanto mediu o seu Valdir? Um metro e setenta e quatro, no máximo. Sem bater pênalti contra esses goleiros, nessa altura, era muito mais fácil. Os caras têm dois metros. O seu Armando tem uma idade. Os goleiros foram evoluindo até no tamanho. Eu tenho oitenta e nove. Essa época minha, o goleiro de metro e noventa já era alto. É. Pra minha época. Não, será? É. E o Leão tem oitenta e dois. É. Então, do Leão pra baixo, a época de oitenta e setenta, os goleiros tinham um metro setenta e cinco, setenta. Oitenta e oitenta. No máximo. É. Hoje os goleiros têm um noventa e setenta e setenta. Peitor, goleiro do Corinthians, nessa época, era baixo. O Cláudio foi goleiro do Santos, era baixo. César, goleiro do Corinthians. César era baixo. O Sérgio Valentim, que foi goleiro do São Paulo. Tobias. Tobias era baixo. Vamos pegar os caras aí. O Valdir Pérez. Valdir Pérez, não era alto também, era baixo. Então, hoje em dia, a minha tese é a seguinte, Sérgio. Eu quero saber se você concorda. Sabe quanto mede o Tafalé? Um e oitenta e quatro. Um e oitenta e quatro. E o Courtois, média de quanto? Dois metros e dois. O Courtois, média e dá. Pô, você vai bater um pênalti e tá lá o Courtois, assim. Mas a diferença desses goleiros, ô Sermani, a diferença é que eles treinam, eles são goleiros altos e ágeis. Eles são muito ágeis. Então, assim, antigamente os goleiros altos não tinham essa agilidade como tem o Dida. O Dida foi o único goleiro da nossa época, um metro e noventa e sete, cinco. Um e noventa e oito. Eu lembro isso até hoje que é o tamanho do Michael Jordan. E ele era muito rápido, mais ágil. Agora, você pegava, por exemplo, Palmieri. Você lembra do Palmieri? Sim. Alto, porém lento. Então, o goleiro... Ó, rasteiro. É, então isso não atrapalhava. Agora, o goleiro alto e ágil é diferente. Mas sabe o que ele me falou? Que o pênalti agora tem que ficar mais perto. O pênalti tem que ficar mais perto. Aí eu falei, não... Tá muito fácil pro goleiro. Você lembrou um detalhe, porque os goleiros cresceram muito, é verdade. O goleiro não abre hoje, não tem mais. Aí eu falei, mas aí o goleiro vai ser prejudicado. Ele falou, o goleiro tem mais é que se fuder. Não, eu acho que o gol do futebol é o gol. Concorda? É, você... Vocês têm uma posição, vocês são estraga prazer. Os goleiros. Aí, tá vendo? O nosso prazer é estragar o prazer. É estragar o prazer, exatamente. O prazer de vocês é estragar o prazer. Porque qual é o... Qual é o que nem diz o que que falou isso? O orgasmo do futebol? Quem foi que falou isso? É o gol, né? É, é o gol. No basquete. A cesta. Pra nós o orgasmo é defender um pênalti no final. Exatamente. Uma bola difícil. Então, quer dizer... Pô, aquele jogo é amarrado. Quando é que sai um pênalti, o goleiro vai lá em pé. Mas, senhor Mano, mas é um gol pra outra torcida. Não deixa de ser um gol. Pra outra torcida é um gol, não é? Quando o jogo acaba 0x0, ele é o primeiro a falar assim... Puta, que jogo ruim. Puta, que pariu. Não vou ver essa merda de jogo. Tá louco. Não sai o gol. É isso que eu tô falando. É que assim, os goleiros evoluíram muito tecnicamente e... Os goleiros são muito... Não dá nem pra comparar com os goleiros no passado. Ele não mudou nada. Hoje é a questão que ele falou. O pênalti hoje, quando você vai bater um pênalti, você fala... Pô, eu tenho chance de pegar. Antigamente era difícil. Não pegava. Qual que é a distância do pênalti? 11, passo. É, que eu passo, é. Depende do tamanho do pênalti. Acho que é 9 metros e meio, né? É. Não, mas dá 11 passos. O Bicchegger, dá uma olhada aí na internet pra nós. Vê qual que é a distância do pênalti. Às vezes ele vai contando os passos, né? Mas acho que é 9 metros e meio. Porque mais perto não vai ter como errar. São 11 passos, o que equivale mais ou menos a 9 metros e meio. Mas aí também você quer complicar o goleiro. É sempre pra judiar do goleiro, né? Bola morda, bola molhada. Hoje o que facilitou pro goleiro é o gramado. Que na minha época era ruim. Né? Oscilava. 11 metros. Aí, ó. 11 metros. 11 metros. Você quer... Acho que tem que ser quanto? 8? Ah, eu cairia pra 8. Cairia pra 8. Logo, não era pequeno, logo, né? Cairia pra 8 e colocaria os tijolos, assim, na frente dele. Ele tem que pular o tijolo pra tentar... E venda o goleiro. E venda o goleiro pé de costa. É melhor, né? O goleiro pé de costa. O goleiro de costa já... Venda o goleiro. Você acha que estão pegando mais pênalti hoje, Sergão? Com certeza. Uma pela elasticidade, o goleiro tem mais envergadura, né? Que fala, né? Quando ele abre assim, já diminui o ângulo do batedor. O Cássio pega mais pênalti por essa questão. Quando ele faz e acerta o canto, a probabilidade dele pegar o pênalti é maior. Porque ele acertando o canto, ele já chega no pé da trave. Pela altura. Os outros goleiros têm dificuldade, às vezes acertando o canto, ele ainda não consegue chegar. Então, esse é o fator positivo que o Cássio tem. Agora, que os goleiros melhoraram muito na rapidez e com a explosão, né? Com o treinamento, você consegue hoje... Por isso que os caras estão com dificuldade pra fazer gol. Mas você não acha também que... Desculpa, senhor, mano. Não, mas é que os caras... Que nem os pênaltis que o Brasil perdeu na Copa. É o pênalti clássico que erra. Meia altura. Meia altura. Eu não entendo porque os caras continuam batendo pênalti a meia altura. Porque não sabem bater. Ah, mas não é possível que não sabem bater? Tem três caras hoje no futebol mundial que sabem bater pênalti. Só esses três. Esses três, ninguém pega pênalti deles. O Gabigol, que ensinou o Neymar, que ensinou o Messi. Entendeu? Eles... O ceifador fazia isso. Mano, o Mbappé também. O Mbappé... O ceifador, você fala do Palmeiras, o que fazia assim? É, isso. Ele fazia muito isso. O Mbappé também. Você tá chegando na bola pra bater, você dá aquela... Ele dá o pulinho, né? Você dá o passo pra trás, o goleiro já pula. O cara tem que escolher um canto. Porque se ele não escolher o canto, ele não vai conseguir pegar. Então, se ele escolher o canto, você vai bater no outro. O goleiro nunca sai na foto em pênalti batido pelo Gabriel. Pra mim, ele é o maior batedor de pênalti do mundo. O Gabriel, o Gabigol, o Gabigol. Vai uma frescura danada. Mas é... Pra fazer isso, tem que ser muito técnico. Tem que ser muito rápido no raciocínio. Porque se o goleiro para... Os goleiros param pro Neymar, param pro Messi. Porque quando eles chegam perto da bola, eles dão aquela paradinha. O goleiro tá com aquele impulso, a explosão. E aí, a explosão do goleiro é o seguinte. É sair na batida da bola. Quando ele para, aí já atrapalhou a explosão dele. Ele fica naquela... E dá uma quebradinha no goleiro, né? Perde a força. Aí ele muda, ele canta, o goleiro não vai. O Sérgio jogou com dois dos maiores batedores de pênaltis da história. Evair e Djalminha. Djalminha, você chegou a jogar com ele, não jogou? Lembra? Djalminha era a melhor goleira. O Djalminha tem essa técnica de olhar pro goleiro, esperar. O Evair já ia olhando, esperando o goleiro cair também. Então, realmente, a maneira de você esperar a decisão do goleiro, hoje é mais fácil. Mas pra você fazer isso, tem que ser fera. Tem, tem. Você vê na Copa do Mundo, o Messi perdeu um pênalti contra... Acho que foi contra a Arábia. Perdeu. Ele não bateu desse jeito. Ele foi correndo e puf, feou o pé na bola, o goleiro acertou o canto e defendeu. Depois, houve outros pênaltis a favor da Argentina no Mundial, e ele bateu do jeito que o Gabriel bate, do jeito que o Neymar bate. Mas o Mbappé também. O Mbappé não dá paradinha, ele vai sim rápido. Mas ele não erra a pênalti, cara. Não erra. Agora, outro detalhe que é... A chance de você pegar um pênalti do Mbappé é maior do que a do Gabriel. Outra coisa que tá acontecendo agora é o batedor, quando ele se sente inseguro, o que ele faz no meio? Pode ver, a maioria deles, quando não tem aqui... Não devia valer. É, o meio, bateu no meio. Não devia valer. Na pelada não valia, lembra? Não, não, não. Pênalti, lembra? Não valia. Pênalti no meio não vale. Claro que vale. Não, mas na pelada não valia, lembra? Não sei aonde você jogava essa bola. Não, era a saída Bangu. Ah, no Paraná valia isso? Valia tudo. Claro que valia, pô. Cidade de sei lá no Paraná. Caloré, a única cidade com K no Brasil. Caloré? É, bem pequenininha, perda do Jandai do Sul, ali. Jandai do Sul. Você nunca... Até o do Marratinho, Marumbi. Você nunca jogou bola na rua, seu irmão? Eu não joguei, pô. Era, ó... Não valia. Gol de bico. É coisa de bico. Você é rebatida, é? Bico não vale. Rebatida, você lembra? Não, não, bico não vale. Não vale gol de bico, pô. Pênalti no meio não vale. Você jogava com os dois tijolinhos? Então, pênalti no meio... E quando sai a perda, você tem que ficar parado. O cara tem que fazer o gol ali, ó. É difícil, né? E sair da Bangu. Isso é coisa de... Rio de Janeiro, sair da Bangu, já pode ser. Como é que é sair da Bangu? O time faz o gol, você já sai jogando dali mesmo. Ah, isso eu nunca ouvi falar. Não precisa ir pro meio, parar. Isso aí já aconteceu. Quando eu era moleque, né? Os dois blocos, ali, saia jogando ali. É, sair da Bangu. Não, essa eu não conhecia. Então, essa eu nunca jogou. Rebatida, né? Já também, né? Rebatida. A trave vai valendo cada vez mais. Eu tornei goleiro por causa da rebatida. As crianças não jogam mais isso hoje. Eu brincava de rebatida no gol e era muito bom na rebatida. Pulava, fazia defesa. E eu brincava na linha, jogava na linha num time chamado Ameriquinha e Carapicuíba, com 11 anos. Eu era ponta direita, não era goleiro. E aí, como eu brincava na rebatida, eu tinha um barrancão lá e pulava, né? E pegava pra caramba. E no final de semana eu jogava, era reserva no time. Mas era rápido, no ponto direito. E aí, o dia, faltou o goleiro. Chovendo pra caramba, o treinador, afinal, do Tião, falou assim, Quem gosta de jogar no gol aqui? Tem algum goleiro? Eu falei assim, ah, eu gosto, né? Eu tava no banco. Que cagada, hein? Puta, mas foi o... Fica quieto, porra. Fica quieto. Podia ter sido ponta. Imagina, se fosse ponta, ia ganhar 10 vezes mais. Não, não ia chegar no lugar nenhum. Aí, a decisão mais certa. Peguei tudo, arrebentei no jogo, chovendo. Aí, ele falou assim, ó, o outro goleiro não precisa vir mais, não, viu? Já era grande assim? Não, tinha um metro e... Era pequeno, eu tenho até a foto. O que é quantos anos? Eu tinha 11 anos, eu não passava na trave. E você morava na Carapicuíba? Carapicuíba. Ah, eu moro em Carapicuíba também. É mesmo? Então, eu comecei ali no Ameriquinha, aí, pô, disputei DF. Sabe, né, porque era Dentinho, Dentão e Dent? Sim. Era essa época aí. E aí, eu me tornei o goleiro. Fui, fui, fui. Aí, com 13 pra 14, comecei a jogar salão, comecei a dar o esticão, né? Pô, aí era magrelão, batia no chão, cara. Doía tudo, o osso aqui. Aí, o salão, com 16 anos, comecei a jogar, trabalhar na Metalúrgica e jogar na Várzea. Aí, jogando na Várzea, trabalhando, trabalhando, aí, com 16 pra 17, o seu Marquete da Distroção de Osasco me chamou pra disputar os Jogos Abertos. Quando eu disputei os Jogos Abertos, tinha um goleiro que treinava com ele todos os dias. Assim, um goleiro todo carioca. Aí, chegou lá, o seu Marquete me olhou e falou assim, pô, tinha um metro e oito já. Eu catava muito, cara. Aí, ele falou assim, esse goleiro aí, vou botar em titular. Botou em titular e arrebentei. Aí, fomos vice-campeão dos Jogos Abertos, isso em 1988. Que cidade que foi a sede? Aqui, na sede, foi Mogi das Cruzes. Sabe quem é o lateral direito de Itacoaquecetuba, que foi campeão? Cafu. Cafu. Depois das coisas, fiquei sabendo. Como saía jogador bom da Várzea, hein, o Sr. Manipurra? E aí, com 17 anos, eu trabalhava na Metalúrgica pra ter Jogos Abertos. Essa história eu já contei em muitos lugares. E o meu sonho era jogar. E aí, recebi convite do 15 pra Cicaba, recebi convite do Santos. Mas o Santos era aquele estranho, assim... Ah, o Santos, não? É, aí eu fui pro São Bento e pro 15. Chegou lá, os caras falaram assim, ó, é só em janeiro do ano que vem. Eu fui procurar em 88, né, eu tava com 17 anos, pra fazer o teste. Ó, só começa em janeiro. E aí, eu voltei pra casa. E isso, na virada do ano, o Sr. Marquete foi convidado pelo Palmeiras pra ser o técnico dos juniores e do juvenil. Em 89. Você entrou na vaga do Zete, quando ele machucou? Aconteceu assim, ele chegou, Sérgio, não vai pra esse time, não. Você vai vir pro Palmeiras pra ficar aqui em teste. Eu e mais 10 jogadores da seleção, nós ficamos em teste lá em 89. Eu entrei no Palmeiras em 1989, dia 13 de janeiro de 89. Aí começou três meses de teste, passei no teste. Outra história engraçada. O treinador, que era o Zé Mário, tava no profissional, o Leão era treinador, falou assim, descem na base, vai ver os goleiros lá, se tem goleiro pra gente subir. E tinha o Zé Mário Magrelão. O Zé Mário Moreno. Aí o Zé Mário foi lá, olhou treinando e falou pro Sr. Marquete. Eu não sabia treinar direito, eu só jogava. E os outros goleiros já estavam na minha frente, o Wilton, o Paulo, o Zanin, que já era goleiro da casa. E aí ele falou assim, ah, esse goleiro aqui, eu preciso fazer uns testes com ele. E aí ele começava a treinar, porque na época não tinha treinador de goleiro na base. Ele treinava lá, treinava, treinava os caras, e os voos estavam avançados. Só que eu não fazia coletivo, eu só treinava. E eu não tava muito bem nesse treinamento. Aí ele falou pro Sr. Marquete, esse goleiro aí não tá legal, não tô gostando muito. Ele nos treinamentos, ele não tá rendendo. Aí o Sr. Marquete falou assim, o problema não é o treinamento, ele vai aprender a treinar. Eu quero que você veja ele jogando. E eu sem saber dessa história. Ele foi falar pra pessoa, falou assim, ó, tem um jogo agora decisivo, que ele tá aqui há três meses, é contra o Clube Pinheiros. Vai lá e vê ele jogando, e você me fala se ele tem gostos de ficar ou não. Aí eu não sabia disso, né? Ah, e quando eu... E ó, como é que deu isso, né? Perfeito. Eu no dia do jogo, contra o Clube Pinheiros, começou o jogo, eu jogando titular. Pente 1x0 pra nós, eu tinha uma reposição boa, sabia bater na bola e tal. É porque você jogava na linha, né? E aí ele pegou e teve um pente pros caras. Bateu, peguei. Bom, continuamos o jogo. 2x0, virou o segundo tempo. Foi de novo, e o Zé Mara tava lá escondido. Eu não sabia que ele tava lá. Porque não tinha treinador de goleiro. Acabou o jogo. Faltando 10 minutos, acabou o jogo. Tinha 3x0 pra nós, saiu mais outro pente pros caras. Eu peguei o segundo pênalti. Acabou o jogo, eu perdi dois pênaltis. Aí, o seu Marquete foi nele. Essa é a história. O seu Marquete me contou, porque eu não participei dessa... Falei assim, e aí, o que você achou do goleiro? Ele falou assim, realmente, temos uma pedra bruta pra... Pra cuidar. E aí, ele falou, pode passar o rapaz. E aí, na segunda-feira, quando eu passo por... Quando você assina com o clube, você já é federado, né? E aí, pô, é federado do Palmeiras. Tava no Palmeiras. Então, essa é a minha história na virada da chave do Palmeiras. Que legal. 88? Isso, em 89. Já 89. E eu tenho também algumas fotos dessa época. Muito legal. E aí, começa a minha história. Eu me tornei profissional do clube. Aí, o que o Palmeiras fez? Os caras que eu tomei a posição ali, eles começaram a jogar na minha frente. O Hilton, o Paulo Zanin. E eu comecei a sair emprestado. A minha história é essa. Saí pro Imbuguaçu. Aí, eu saí pra Ceilândia. Lá, o César Malucu me levou pra lá, com 19, pra 20 anos. Só saindo. Só pegando experiência. Quando eu fui nos lugares que eu ia, eu pegava muito. E aí, no Ceilândia, eu fui vice-campeão, com 21 anos. Melhor goleiro da competição. Sem treinar, sem nada. Sem treinador de goleiro. E aí, não na raça. Passando, meu, passando dificuldade demais. Quando eu fui vice-campeão, o time do Taguatinga, ele era um time mais elitizado. Os caras ligaram pra cá. Eu quero comprar o Sérgio e tal. Não sei o que. Aí, o Seu Dilon, não sei se você lembra dele. Eu lembro. O Seu Dilon gostava muito de mim, né? Ele falou assim, não, o passo do Sérgio não tá à venda, não. Ah, porque a gente quer esse goleiro, o goleiro, não sei o que. Não, não, não tem, não tá à venda. E aí, o Seu Dilon foi e falou pro Seu Fachin, ó. Vocês estão olhando os goleiros daqui, prestem atenção nesse goleiro. Foi lá, foi vice-campeão, tal, tal, tal. Ele merece uma chance. Quando eu retorno, em 92, a virada de 91 pra 92, o Nelson Matias tava lá. E ele escolheu eu, o César, que tava no Lemense, outro goleiro. Tonhão e o Sidney, o centroavante que tinha saído emprestado pra subir profissional. Aí começa a minha história. Eu subi profissional, cheguei lá, encontrei o Carlos, cara fã. E aí começa a minha história ali, com meus sete goleiros pra... Pô, tô ferrado. Mas você estreia no profissional 92. Eu subi profissional pra integrar o grupo. Que já é aquele primeiro time da Parmalat. Ali começa. Né? Ali começa. É no segundo semestre, né? Isso. Aí começa toda a história. Isso, é isso mesmo. Treinamento, semestreinamento, eu comecei, eu tava com 80... Eu tinha 79 quilos com 1,89m, magrelo. Aí eu comecei a treinar, me alimentar no clube, aí fui pro 83. Leite, Parmalat, todo dia. O Carlos, né, que era nosso pai lá, o Carlão era... Aí o Carlão pegou eu, o Marcão, pra criar, né, que dava valor pra nós, é. E eu fã do cara, mole. Aí aprendi. Aí comecei em 92, foi quando o César saiu pra emprestado, quando queria ficar como terceiro. Veloso não queria ficar como terceiro, que já tinha nome, que era o Carlos e o Ivan. E o terceiro ninguém queria ficar. Aí a briga ficou entre o César, ficou entre eu, o Hilton e o Zaninho, os três que estavam sempre na base. Aí nos coletivos, a minha experiência como terceiro foi fantástica. E os coletivos arrebentavam. Aí o Nelson Batista falou pro Zé Mario, ó, eu quero o Sérgio como terceiro. Aí foi onde eu faço meu primeiro contrato, 92. E como você vira titular? Aí 92 foi meu contrato. Pra virada de 93, eu fui só crescendo, só melhorando. Aí o César voltou e jogou no lugar do Carlos, que perde a final, 92. O São Paulo. Na virada, o César jogou a final com o joelho machucado, no quinto da brecha. Olha como é, Sr. Quando vem 93, aí vem aquela seleção. A Parmalat já existia, a Parmalat fez mais contratações. Mazinho, aí trouxe o Edmundo, trouxe o Zinho, aí fortaleceu tudo. Aí o que aconteceu? O Veloso era titular, que tinha a vida do Leon São João muito bem, que já tinha nome. Ninguém sabia que era o Sérgio. E o segundo, aí o Zé Mario, o Sr. Marcão, vem como terceiro porque o César tá operado, vai ficar encostado. Aí começa a história, no 93 começou o Campeonato Paulista naquele... Mas os três goleiros do Palmeiras, nessa época, era você, o Veloso e o Marcos? É, o Veloso, Sérgio e Marcos. Puta, eu não sabia que os três tinham ficado no mesmo elenco. Você é louco. Deixa eu contar uma história. Uma vez o Palmeiras foi campeão, acho que é o primeiro ou o segundo título. E que era que foi o Sandro, o zagueiro? Ah, isso foi em 96. 96. 96. Teve um jornalista, não vou citar o nome dele, que ele entrevistou... Mauro Bet. Não. Ele entrevistou o Marcão, achando que era o Sandro. Ah, não sabia quem era o Marcos. Parecia o Sandro outro goleiro, outro zagueiro. É. Ele entrevistou o Marcão, achando... Ô, o Sandro, não sei o que... Aí o Marcão deu entrevista pra ele. Ninguém sabia quem era o Marcão. Não, o Marcos é muito engraçado. Não, não é que ninguém sabia. É, mas não tava ainda no mesmo. Mas, Vinícius, eu vou só finalizar rapidinho. Aí, o que aconteceu? O Veloso jogou o terceiro... Foi jogando. O time tava regalhando todo mundo. O Paulista era fera naquela época. 17 anos na fila. Eu, segundo, marcou o terceiro. Aí, o Veloso, no quarto jogo contra o Rio Branco, ele meteu uma... Fiz uma defesaça e enfiou o dedo na grama. Tava 2x0 pro Rio Branco, no Parque Antártico, chovendo, e eu no banco. Aí, aconteceu, ele meteu o dedo na grama. Tive que sair. O dedo saiu. O Zé Mario chegou e falou assim, ó, agora é com você. Cara, me gelei tudo, né? Nunca tinha jogado. Subi, chovendo pra caramba. Pá, 2x2. Aí, no outro dia, eu cheguei no CT, forrado de repórter em cima do Veloso. Eu não sabia o que tinha acontecido, né? Porque na época, assim, não era tão rápida a informação. Claro que não. Eu olhei assim, tudo mais em cima dele, porque o CT era livre. Os caras entrevistavam você na porta. Entrei no CT, assim, quando eu vi o Veloso cheio de repórter, eu fui passar os caras no saldo do Veloso e correr em cima de mim, pra me entrevistar. Aí, eu olhei assim, o Veloso tava com o braço engessado. Falei, nossa. Entrei no vestiário e o Chiquinho, o roupa, ele falou assim, ó, sua roupa tá aqui. Aí, a salinha, todo mundo esperando lá, o presidente, o Vanderlei, o pessoal da Parmati, pode ir, tá todo mundo esperando. Gelou de novo. Ah, eu falei, o que tá acontecendo? Cheguei na salinha, o Zé Mário, o Vanderlei, o Bruno Noro, e aí o presidente, e o presidente, ó, seguinte, o Vanderlei falou, ó, você tem aí uns quatro jogos pra você mostrar que você tem condições de estar no Palmeiras, o Marques vai vir no seu banco, e tá com vocês. Se você não der conta do recado em três, quatro jogos, nós vamos contratar outro goleiro. O Vanderlei falou assim pra você, desse jeito. O Bruno Noro, o Vanderlei, todo mundo. Aí, o Zé Mário falou assim, ó, conheço aqui desde quando chegou, vai dar conta do recado e eu assumo. Esse aqui, pode deixar comigo. E aí, foi. Saí no, na, 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 no, você lembra do Palmeiras, do CT? Saí assim, aí me tornei o famoso, Sérgio, porque aí todo mundo filmava, tinha uma foto. A partir dali, começa a minha história. E aí, é onde eu entro titular, contra o Santos, e começa. Não, eu fui, quem foi campeão no 93, Sérgio, depois de 17 anos. E neste ano, eu ganhei quatro títulos. Paulista, Rio-São Paulo, brasileiro como melhor goleiro, e ainda fomos lá no Parma, lá ganhamos o torneio de Parma, quatro. 87 jogos, no 93. No 93 foi eleito o melhor goleiro do Brasileirão? Foi. Tem lá o Charles Miller lá. Que da hora, parabéns. Então, assim, é, muito, é, muita gente não sabe, mas o ano foi espetacular. Aí começa a minha história. Aí o... Mas o, mas em 93, no banco, naquela final, era o Marcos que tava no banco? O banco, não era o Marcos, mas o Marcos tava junto. Mas o banco era o Veloso, sabe por quê? O Veloso voltou, faltando três jogos pra acabar. Ah, tá, voltou, melhorou ao dedo. Foi no Pacaibu isso daí, não foi? Borumbi. Borumbi? Ah, não, não, o jogo do título, do que era o tabu. Não, porque tem um brasileiro que o Palmeiras ganha. Mas isso foi no Pacaibu, o Veloso participou dos últimos jogos, porque eu fui expulso e aí o Vandadei também mandou ele no meu lugar. Aí eu joguei todo mundo. Mas então, vocês, você e o Veloso revezavam bastante, né? O Marcos, ele começa a jogar depois, né? Em 99 só. O Marcos fica lá, é que o Corinthians não quis, entendeu? Ele foi pra gente e falou, não, obrigado. A gente não gosta. Reforçar o Palmeiras, é isso? Né? Pior que tem uma história assim, o Marcos conta essa história, né? Que ele foi embora do Corinthians. E ele foi trocado por, sei quantos, chuteira, né? Não sei lá no... Não, acho que isso aí é mentira, pô. No Palmeiras é verdade. O Corinthians não tinha dinheiro já naquela época, dava chuteira. Não, eu acho que o Marcos... Não, na chuteira era no Palmeiras. Ele saiu do Corinthians mesmo. Não, o Marcos ficou bravo lá no Corinthians, porque acho que ele não gostava de São Paulo. Já começava por aí. Ele é muito caipira, né? Ele é... Tanto é que morou um ano e meio na minha casa. Ele morou um ano e meio na tua casa? Quando ele chegou, ele foi pra tua casa? Não, não foi. Eu me tornei titular e ele ficou em reserva. A minha amizade parecia irmão, me desgrudava. Ele morava de banca, aí um dia eu chamei ele pra fazer uma janta lá na minha casa lá. Não foi mais embora. Aí eu fui entregar, ele tava fechado o portão. No outro dia eu falei, ô, Sérgio, comida aqui é muito ruim. Aí eu falei, vamos lá jantar lá em casa. Aí eu fui jantar e deu nove e meio. Eu falei, e aí? Eu falei assim, rapaz, tá fechado, não sei o quê. Aí eu falei, tá bom, fica aí, tem esse quarto aí, você dorme. Aí eu dormi um ano e meio lá na minha casa. É mesmo? E o Marcos é daquele jeito mesmo que ele conta? Não, é que lá. Ele é caipira de tudo. Ele falou, eu vi todo dia uma entrevista dele, ele deu muita risada, cara. Ele fala, meu, eu cheguei no Palmeiras, eu tinha vergonha de comer no refeitório. Eu ficava olhando o que o cara da frente ia pegar pra ver se eu podia pegar também. É verdade, ele não inventa essas coisas. Não inventa não. Ele fala até hoje que se não fosse eu também, ele teria que meio que desistir. Mas não, lógico que não. Eu ajudei de forma muito tranquila. Era um cara que respeitava, via na família da minha esposa, frequentava, saía com meu cunhado. Então, o cara que viveu... Você se encontra ainda hoje? Muito raro. Muito raro. Muito raro até falar com ele. Hoje eu mandei mensagem pra ele, não responde. Faz um tempo que eu não falo com o Marcos. A gente tá muito próximo, mas porém ele tá muito fechado, né? O Marcos tá muito fechado. Por que? Você tem alguma ideia? Não sei. A ideia é que ele... Não é que ele se afastou. Ele se fechou e tá no mundo dele. Não sai muito, não participa muito da resenha dos jogadores. Muitos jogadores sentem falta de estar com ele, né? De estar com ele. Mas ele não quer. Quer... É, a gente tem que respeitar, né, seu irmão? Uma decisão muito particular. Exatamente. A gente não tem nem como imaginar o porquê. Vocês fazem alguma reunião ainda pra comemorar aquele título da quebra do tabu? Olha, daquela de 93, muito pouco. Raro fazer. Mas tem DVD, tem... De 99, faz. A gente faz. De 99, vocês... Nós temos um grupo de 99. Até eu tenho uma agência de marco esportivo, né? Que eu faço muitos jogos por aí, dos ex-jogadores. Mas não só do Palmeiras. A minha agência chama-se... O One Market Event era uma seleção de estrelas que faz. Eu fiz mais de 250 jogos em prefeituras, empresas. E eu tenho mais de 40 aí jogadores. O que que a gente... O que que é o meu pensamento? Juntar essa galera de 93, 94, fazer um jogo e confraternizar. Mas é difícil. É difícil achar os caras, encontrar e fazer tudo isso. É, claro, né? Vamos fazer um programa aí que os palmeirenses vão gostar de ouvir esses bastidores aí. Sem dúvida. 90... Cala a boca, Mick Jagger. 93. 90... Foi o ano que saiu da fila. Saiu da fila. Hoje, esse ano, teve palmeirense pichando o CT. Esses caras não pegaram essa época. Não, e a polícia descobriu quem foi e estão responsabilizando os vândalos, né? Vão ter que arcar com os custos e responder um processo, etc e tal. Eu tava vendo isso aí na internet. Você imagina se eles vivessem nessa época aí. No ano que o Serjão entrou, que foi o ano mais difícil naquela época. Porque em 86, perde da Inter de Limeira. Aí, não disputa realmente um campeonato até 92. Perde a final pro São Paulo. E aí, em 93, ganha o campeonato. Como é que foi a tua reação no primeiro jogo, quando o Viola faz o gol e faz aquele porquinho lá na tua frente? Tem vontade de chutar ele ou não? Não, eu nem ia. Porque, na realidade, quando eu tomei o gol, até me colocaram culpa. Porque a bola que o Neto bate, ela faz a curva e passa. Ela vem fazendo a curva pra dentro. E não dá pra mim sair. E aí, tanto eu como o Mazinho, quem olha o lance, pensam que vai sair mesmo. Mas foi um lance oportuno do Viola. O cara foi muito oportuno. Eu nunca vi outro gol igual aquele. Que ele dá uma voadora. Dá uma voadora. Ele foi buscar a bola onde... Então, lógico. Aí, o meu golpe de vista e do Mazinho, quando você a gente olha, ele vê o Viola fazendo o gol. Então, a gente até se assusta. O que que vem a reação? Opa. Tipo assim, pô, o cara fez o gol, mas você não vai querer chutar o cara. E ele imita o porco. Mas aí, vem a reação depois. Quando você vê tudo aquilo, logicamente, os jogadores, depois a torcida, aquilo ali incentivou. Porque o Vanderlei usou aquela imagem durante a semana lá em Atibaia, quando nós fomos concentrar lá, ele ficou a semana inteira botando aquela imagem e falando sobre o jogo, que realmente a gente descuidou e tal. Mas na hora que você viu ele, passa na torcida. Que filha da... Você jogou com ele no Palmeiras? Não passa essa questão de você agredir. Não passa. Não, não de agredir, mas fala porra. Mas se é um argentino ali, o cara ia pra cima. É. O cara ia pra cima. Mas incentivou. No segundo jogo, tanto é que o Palmeiras, assim, é um massacre, né? Joga muito. Aí, é... Zé Aparecido deu uma força. É, mas mesmo não dando força, não ia ter jeito. Só que aquele jogo... Ah, você é limite, então, que deram força. Não, não sei se não. Não, não dando força. Foi isso, hein? Vai ferrar o Sergião aí na zoeira, ô... O carrinho que ele deu foi... Não, o Edmundo não ter sido expulso é um absurdo, né? O resto é discutível, mas aquela... Ainda bem que não tinha VAR, né? É, se tivesse VAR, se tivesse VAR... Apesar que o futebol se tivesse VAR antigamente, tanta coisa que tivesse. É, exatamente. Nossa Senhora. O Tula, o do Botafogo. Meu Deus do céu. E... São coisas que... Aquele elenco era... Tinha muita treta, Sergião. Porque, ó, chegou do junto. Olha a galera. Edmundo. É, Antônio, cara... Eles se brigavam. Eu vou falar sobre isso, é. É, não. Eu levei um chuteado nas costas, no vestiário. Eu era o último a chegar, e no Burubi, o Edmundo e o Antônio Carlos brigavam todo, assim, muito. E eu tô chegando, tinha a entrevista no último a chegar, eu cheguei e eu tô passando pau comendo, daqui a pouco uma chuteada voou e pá, nas minhas costas, eu falei, ô, os caras saem na porrada. Só que assim... O Edmundo e o Antônio Carlos. É, aí, apartando e tal. Aí, o pessoal falou assim, cara, não dá pra entender. O Edmundo brigou com o Antônio Carlos, brigou com o Evair, brigou com o Sampaio, mas assim, não na porrada. Não, ainda tinha o Edilson lá no meio. E ele tinha essa desaventura com o Antônio Carlos mesmo. Só que, meu, dentro de campo, fechou a linha, acabava. É impressionante. A união do time, o time era fera. Era só fora, não tinha esse negócio de... Era fora, não. Aí, uma vez, em 90, em 2007, 2006, eu tava viajando com o Palmeiras, e o Marcão tava lá em Recife, jogando pelo Palmeiras, né, brasileiro. Aí, o Juventude tava na segunda divisão, na Série B. E aí, encontrou o Juventude, quem tava no Juventude, Antônio Carlos, jogando. E o Edmundo tava no Palmeiras, em 2006. É, ele encerrou a carreira lá, mano. É, em 2006. Aí, os dois tinham no mesmo hotel. O Marcão falou assim, o Bino Velho, ele me chamou de Bino. O Bino Velho, você tá fazendo o quê no quarto? Porque o Marcão saiu do quarto e foi visitar o Antônio Carlos. Falei, é, tô aqui. Vem aqui visitar o Zago, né? Eu fui lá no quarto. Cheguei lá, quem tava lá? O Edmundo. Os olhos, maior resenha, maior resenha. E aí, o Marcão falou assim, cara, você não era brigado toda hora? Falei assim, não. Ele foi passado, agora são o maior parceiro. Os dois eram o maior parceiro. Assim, amigo de... É, o Sr. Mano, esses caras são tudo maluco, cara. Esses caras são tudo louco, cara. Entender. Mas isso que é legal. Aquela história, né? O que é do campo, morre no campo. Acabou, acabou, entendeu? É que nem a gente... Não, mas eles não brigavam no campo. Eles brigavam no vestiário, nos bastidores ali. Na convivência, no CT. Tinha isso também. Tinha isso também. Tinha o Edilson lá no meio. Mas no Corinthians também aconteceu isso, aquele time de 99. De 99. Os caras também não se davam. O Rincon, os caras... É, o Rincon, o Marcelinho, pô. E o Rincon no Palmeiras? Que tristeza, né? Pra mim, o Rincon, embora tenha jogado no Palmeiras, é um jogador que é titular do Corinthians de todos os tempos, pra mim. Sempre vai ter o Rincon. Toda semana eu vou em algum lugar, tenho que fazer o Corinthians de todos os tempos. Aí, um dia eu esqueço um, outro dia eu esqueço outro. Mas o Rincon, eu não esqueço. É, esse cara, ó, ele chegou no Palmeiras, tanto é que até... A primeira vez que ele chegou, ele chegou, nós ficamos juntos num quarto lá. E, cara, meu, eu penso na simpatia. O cara é fantástico. Aí chega, e treinador, ele treinava muito, sério. Mas batia forte. A canelinha dele era desse tamanho, assim, embaixo. Mas batia. É, o jogador de canela fina. É, mas ele era forte. Mais impulsão e mais rápido. Ele era forte, perna fina e... Mas ele era rápido. E o cara que era determinado, o cara que era amigo. Só tinha aquela cara de... Mas parceiro. E depois, logicamente, ele fez um baita sucesso no Corinthians, que foi o time que ele mais jogou. Que, na minha opinião, você falou bem, tem que ser lembrado como um dos principais jogadores dessa posição, que era muito, assim, focado no que fazia, né? Então, sem dúvida, ele deixou em uma... Uma tristeza, né? Nossa, aquele acidente de carro é ridículo, né? O Marcon, o Sarjon, ele brincava muito comigo, o Marcos, assim. Porque a gente... A gente era moleque também no Palmeiras. Quando ele chegou, ele fez uma amizade muito grande. Não, e só, meu, os caras também escolhiam... Todo mundo fala bem dele, né? Escolhiam a dedo os caras, os malucos, pra contratar o Palmeiras. E daí vem o Djalminha, que também deve ter dado trabalho ali. Eu joguei muito com o Djalminha. Eu joguei no Flamengo em 96, ele chegou em 96. Então, o Djalminha eu peguei pouco. Ah, você jogou com ele no Flamengo? Não, nem no Flamengo. Eu joguei pouco com o Djalma. Fiquei no Palmeiras há pouco tempo e ele tava lá. Eu não cheguei a jogar com o Djalma em 96. Ele chegou em 96. Eu saí em 95, 96. Então, ele jogou lá com o Veloso. E aí, em 97. Quando eu volto, pego pré-temporada, alguma coisa. Ah, tá, justo na janela que você saiu. Entendeu? Mas não tem problema, porque depois veio o Paulo Nunes, né? É. O Djalminha... É só louco, cara. Mas o Paulo Nunes já era muito... Não, ele só... É meio baladeiro só. Baladeiro, né? Mas ele gostava de agitar. Fazia gol. Não, mas ele gostava de agitar. Como que era o Paulo Nunes juntando a galera pra combinar as provocações, as comemorações? Não, ele fazia cada uma, cara. Botava na calcinha aqui, masca, o caramba. E o bicho fazia gol. Ele era... Fedia gol. Mas como é que... Ele já falava lá no treino, chamava... Falava o Sérgio... Falava hoje tem. Não, ele falava hoje tem e hoje tem surpresa. Só que não falava o que era. E aí a gente vai... E só de começar o jogo. É. Hoje tem, hoje tem surpresa. Ele ia lá, fazia as mandingas dele, não sei o que fazia. No jogo ele fazia o gol e mostrava. Ele saiu da... Feiticeira, né? Feiticeira. É um monte. Mister M, lembra? Mister M. Puta, um abraço pro Paulo Nunes. E se a Globo liberar... Se a Globo liberar ele pra vir aqui um dia, hein, Sermani? Difícil, hein? Ele é gente boa demais, né? Difícil. Eu também não vou liberar o Sermani pra Globo. E o Sermani não vai me liberar pra Globo também. Hein? Não, não, não. Vamos fazer uma via de mão dupla. Quantos títulos pelo Palmeiras, Sergião? Dez títulos. Dez títulos. Lembra todos de cabeça aí? Lembro. Eu tenho aí bi-paulista, né? Bi-brasileiro. Bi-Rio-São Paulo são seis. Copa dos Campeões, sete. Rio-São Paulo, oito. Nove Libertadores. E dez esse torneio lá de... Mallorca. Nenhum por fax. Na Parma? Não, meu tudo original. Todos ali, né, Sermani? O Palmeiras não tem título por fax? Como não? Qual o título do Palmeiras sem fax? Quando vocês foram campeões brasileiros 93, 94, vocês comemoraram o quê? O tetracampeonato brasileiro, não foi? Eu não sei o que eu comemorei. Eu comemorei o que eu tinha que ir. É porque você tava no campo. Eu tava vendo pela TV. Apareceu piscando ali, ó. Palmeiras tetracampeonato. De repente, como a multiplicação de pães de Cristo, começam a surgir campeonatos. Mas é engraçado que ele fala disso, né? Vamos falar do campeão mundial de vocês lá do... Vamos? Se você for campeão, nem participar da Libertadores. Vamos? E vocês que querem falar que tem um título... E vocês que querem falar que tem um título... É que o Sermani gosta dessa história. 51 foi provado pela FIFA. Pro provado, por quê? Pela FIFA. Aonde? Aonde, senhor? O único time que acha que é campeão do mundo é o Palmeiras, que não tem certificado. Que só ele acha. E não é nem... Vocês são campeões mundiais, sim. Ganharam do Chelsea. Aquele título do... Se você tivesse ganhado aquele título, estava comemorando até hoje. Aquilo era o... Antes da primeira corrida de Fórmula 1 aqui no Brasil... Isso foi em 1972, eu acho. Teve uma corrida no México e os caras desceram pra cá, porque acho que ia ter na Argentina e pararam e fizeram uma corrida aqui no Brasil. O Patti ganhou. Só que ele não contou ponto. Foi uma corrida experimental. Foi um teste pra ver se o Brasil tinha condições de sediar uma corrida de Fórmula 1. Aquele Mundial de 2000, eu concordo com você, é um projeto. Foi um projeto. Foi um teste. E convidaram. Convidou e ganhamos. Os caras do Manchester, tudo bêbado. O Corinthians não jogou com o Manchester. Real Madrid. Real Madrid, os caras tudo bêbado. Porque bêbado é você. A hora do Corinthians entrou, os caras deram gol. O apito. Você viu que fizeram um banco lá no Corinthians? No 70. Parece um apito, né? É um apitão. A arquitetura do banco é um apito. Imagina, se o Corinthians não fosse roubado pela arbitragem, tinha ganhado a Libertadores contra o Boca. Tinha ganhado um monte de jogo aí. Tinha ganhado um monte de jogo aí. E eu respeito a brincadeira do Sérgio Jorge. Mas eu devolvo porque falar que o Palmeiras é campeão mundial, pra mim, é uma piada maior do que qualquer piada do Chaves. Do que depois de 2000? Não. O Palmeiras não é campeão do mundo, mas nem aqui, nem em qualquer mundo. Não, mas isso eu acho que o Palmeiras erra em fazer isso, sabe? Eu acho que isso é o antemarque. O Palmeiras não é campeão do mundo. Entendeu? Como o Fluminense também escreve lá que ele é campeão do mundo, de 52. Eu acho isso um erro. Entendeu? Eu acho que isso aí... O Palmeiras é muito grande pra querer pegar um título de 1952 porque o Corinthians ganhou um título em 12. Né? Até o Corinthians ganhar esse título mundial, que é o que conta mesmo, em 2012, o Palmeiras não ligava pra isso. Entendeu? Ele não percebeu. Não, é que eu respeito. Eu deixo os outros falarem. A história dele, imagina. Eu acho que o Palmeiras não devia fazer isso, sinceramente. O Palmeiras é muito grande pra ficar reivindicando um título que ninguém entende que é um título. Porque se fosse um título mesmo, entendeu? Ok, beleza. Mas era um torneio, sabe? Eu acho que o Palmeiras tem que lutar, brigar pra ganhar essa próxima Libertadores. Ele pode ganhar. Entendeu? E tem só mais um, hein? É. Eu acho difícil agora a nova... Não, então vai ser... Mas isso vai valer pra 2025. Ah, então existe. O ano que vem, o ano que vem existe a possibilidade. Ah, bom. Ganha essa Libertadores esse ano, vai lá pro Marrocos, pro Catar, pro Japão, ou seja lá onde for o torneio, e joga pra ganhar. Agora, o que não pode fazer é jogar contra um time europeu na final, como o seu Abel fez, com uma linha de seis atrás. Eu nunca tinha visto aquilo. Era uma linha de... Os quatro zagueiros, mais o Rony e mais o Scarpa. Eu nunca vi aquilo. Era Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e o... Era o Vina, né? Isso. E aí eu descia, encostava aqui o Scarpa e aqui encostava o... O Scarpa descia e fazia a linha de seis. É. Era um absurdo aquilo, pô. Dentro do esquema dele, ele fazia essa linha de defesa. É. Pra defender, ele defendia com seis. Pra atacar, ele vinha muito fraco. É. E aí os da frente não aguentavam. Você chega sem força. O próprio Dudu falou na entrevista que quando ele fazia a parede, os caras eram muito fortes. É porque a diferença... Ferjão, você lembra quando o Palmeiras empata o jogo? Lembro. Lembro. O Palmeiras empata o jogo com o Rafael Veiga, tá? Na sequência, ele faz uma marcação sob pressão na saída de bola do Chelsea. O Christensen, que era o zagueiro, ele joga uma bola pra lateral, que ele não sabia o que fazer com ele. Ele pega a bola e joga, pum, lateral. Eu lembro. Você lembra disso? Por que ele não fez mais isso? Por que ele não jogou mais adiantado? O Palmeiras tinha condições de ganhar do Chelsea. Eu também acho. Entendeu? Esse jogo foi o que mais deu... Porque o único jeito que você ganha um título de europeu é jogando contra o Chelsea. Você entendeu? É o time mais fraco. Eu também acho. Ganhar de outro europeu é difícil. Entendeu? E mesmo assim, o Palmeiras não ganhou. E o Flamengo perdeu agora. Não chegou nem no europeu, hein? O Flamengo, se ele joga, se ele joga desde a fase inicial, ele não chegava nem na semifinal. Posso falar uma coisa pra você? Onde o Flamengo perde? Pra mim, é onde os caras mandam o Júnior embora. O Lourival Júnior. Ah, com certeza. Perdeu toda a essência. A qualidade do Flamengo era uma com o Lourival Júnior. Com o Vitor Pereira. Mudou todo o sistema. E aí, a mudança... Você não pega a liga da noite pro dia. Não pega a liga. O jogador, ele não se identifica da noite pro dia com o treinador. O Everton Ribeiro tem dito isso. Entendeu? E é isso que eu vi. Então, o sistema de jogo com o Lourival Júnior dá um. Aí, com o Vitor Pereira, mudou tudo. Aí, você vai pro Mundial, vai pro Palmeiras, toma uma porrada. Chega pro Mundial, pô, vai pegar um time que acha que vai ganhar. Aí, começa dentro do jogo, achar que vai mudar dentro do jogo. Faltou... Planejamento. Concentração, planejamento. Se troca o técnico, na beira da... Diretoria perdeu. As vezes, do campeonato mais importante. Qual era o campeonato mais importante que o Flamengo ia jogar nesse ano 2003? O primeiro, agora. 23. O segundo, né? Que foi o Mundial. É o Mundial. Esse é o campeonato mais importante. É mais importante que a Libertadores, mais importante que o Brasileiro, que a Copa do Brasil, do que o Carioca, do que a Supercopa, ou da Copa do Fim Fivini. É o Mundial. Como é que você troca o técnico? As vésperas do Mundial, é muita burrice. É muita burrice. Como é que o Flamengo faz um troço desse? Aí, se ele vai com o Lerval Júnior e perde, com certeza, eles não iriam falar isso, que a culpa era da diretoria. Ó, o treinador não é o que a gente quer. Pode mudar. Tudo bem. Mas se ele veio no campeonato todo, fazendo o trabalho que vinha fazendo e que ganhou, cara, ah, nós mudamos com vitória. Mudar o cara com título. Mudar o cara com alguma coisa. Você jogou com o Júnior? Com o Lerval? Com ele. Confesso, vou dizer pra você, o Lerval Júnior não era um treinador de... Hoje, ele pode dizer que é um treinador de alto nível. Altíssimo nível. Eu só acho que o Lerval Júnior só tem que ter um staff melhor. Só. Uma coisa, um staff, que o Abel tem. O Abel tem um staff fera. Quer dizer, um assistente? Isso. Só acho isso. Mas que ele hoje, pra mim, é um treinador fera, é. Porque ele fez a mudança do Pedro com o Gabigol. E só o treinador que fez. Só ele conseguiu isso. Nem o Jorge Jesus conseguiu colocar o Gabriel e o Pedro. Vem falar que alguma coisa aconteceu. Então, assim, cara. Pra mim, o erro foi da diretoria em 100%. Ainda vai fazer gozação. Não ganhou o jogo pra fazer brincadeira com os caras. É verdade. Teve a musiquinha do Real Madrid, né? Aquilo que empuxou foi o Marcos Braith, né? Que é o vice-presidente de futebol. Agora, eu achei também uma sacanagem. Porque, bom, é uma coisa interna, né? Os caras filmam e depois vazam, entendeu? Ah, mas vaza tudo. O que não vaza, senhor? Não devia ter esse cuidado, né? Mas eu sei que ele... Vamos aproveitar pra falar desse novo formato do Mundial aí. Vamos. É... Anunciado pra 2025. São 10... 12 equipes da Europa. 6 da América do Sul. 6 da CONCACAF. O que é... O... Não, não. 4 da CONCACAF. Um torneio. É tipo uma Copa do Mundo, mas... É, exatamente. Mas vai acontecer só de 4 em 4 anos. Só de 4 em 4 anos. E as federações podem escolher como vão distribuir as vagas. Exato. Entendeu? É, o time sendo campeão, é chegando... Não, a Comebol vai decidir. A Comebol pode falar assim, olha, o campeão da Sul-Americana vai. Pra dar um peso pra competição. Eu acho que o Corinthians já tinha que estar classificado por ter sido o primeiro campeão mundial oficial. Não, eu também acho. Aliás, eu acho que não devia nem ter torneio em 2025. Vamos continuar falando dele. O Corinthians devia ser campeão. Eu acho que já devia estar automaticamente classificado. Na Sul-América, vamos falar de coisa séria, vai. Na Sul-América, por exemplo, vai fazer no ano de 2025. Como é que vai funcionar aqui na Sul-América? Não, no Sul-Americano. Então, não tem critério nem aqui nem na Europa. Ainda não tem. Não tá decidido. Não tá decidido. Entendeu? Por exemplo, eles podem... Mas vai quantos daqui? 6. 6. 6. 6. 6 times. Então você pode... 6 da Europa, 6 daqui. 12 da Europa. 12 da Europa. 12 da Europa, 6 daqui. Não dá pra ganhar mais, pô. Não. É. E aí o torneio vai girar há quanto tempo, sabe? Um mês. Pô, louco. E Copa do Mundo? Cadê? Não, mas isso vai ser de 4 em 4 anos. É na vaga da Copa das Confederações, isso. Um ano antes da Copa do Mundo. Entendeu? Lembra da Copa das Confederações? Lembro, lembro. É nessa vaga aí. Entendi. É nessa vaga aí. O bom... Agora, se o campeão da Champions perder e o campeão da... O campeão do mundo for um time da Europa que não ganhou a Champions, também não vai valer pra você? Não, mas é que tá estabelecido o critério, né? Ah, tá. Aí vai valer. A gente foi 2 anos de antecedência. Aí vai valer. Então é a diferença. Ah, tá. Aí vai valer. Se o campeão da Champions não for o campeão do mundo. Vão 12. Vão 12. Mas é que mudou. A Champions só vai ganhar... Não, mas aí é estabelecido. É uma... Ah, tá. Aí não... E se o campeão do Paissete ganhar isso aí? Porque vai ter vaga também. Não vai valer? Isso é lambuja. Não vai valer? Paissete... Não, mas não vai valer. Participante de Paissete, o que que é? Aprende a responder. Barrocos, Arábia, tal. Aprende a responder. O futebol europeu e o sul-americano não podem ter convidado. Vai valer ou não? Vai valer porque tem um monte. Se tivesse um só, não ia valer. Ah, vai valer. Se tivesse um só... Se tivesse um só, ia ser o campeão da Champions. Não, não, não. É que agora tem vários. A Copa do Mundo em 1930 começou com o mesmo formato de hoje? Não. Ah, então. O Mundial de Clube é a mesma coisa. O que que você quer dizer? O Mundial de Clube é a mesma coisa, vai mudando o formato. Então o que você quer dizer com isso aí? O que você quer dizer com isso aí? O que você quer dizer com o torneio de experimentar? É o mesmo. Você quer dizer com o torneio de Clube? É o mesmo, logo. Ah, imagina. Então o Palmeiras também foi. Pronto. Não, não. É, pronto. Acabou. Tá, não foi. Então por quê? O Palmeiras jogou um torneio amistoso que Barcelona recusou. A FIFA demorou anos pra reconhecer aquilo. Não foi. Não foi. Não foi. Não foi. Para, a hora que o juiz apitou lá, já deu a taça, já tava lá no papel. Você tá de brincadeira, seu irmão. Deram a taça porque tinha uma taça em disputa. A FIFA só reconhece o torneio de 2000 muito tempo depois. Tanto é que existe um hiato muito grande entre aquele torneio e o seguinte, porque a FIFA nem sabia se ia continuar ou não. Ainda resolve continuar e reconhece o Corinthians como campeão. Essa é a história. Era pra ter o Mundial na sequência e o Palmeiras ia jogar. Não teve. O Palmeiras ia jogar e acabou no mundo. O Corinthians é campeão Mundial quando ele ganha do Chelsea. E quando ganha do Vasco no Maracanã. Aí ele é campeão Mundial. Sérgio, você nunca mais volta aqui. Eu não vou falar mais sobre isso porque... Isso aí choveu no molhado, não adianta. Ah, o Palmeiras não tem Mundial. Tem 51, é que eu vou responder. Não, é que eu sei. Ah, ele fala... A gente entrega. Eu falo... A FIFA reconhece e às vezes a pessoa fala... Mas olha lá, a FIFA reconheceu o Mundial de 51. Não reconheceu, não. Aí você, não sei o quê. Pra mim é o órgão mais... Sérgio, eu vou te falar a mesma coisa. Eu acho que o Corinthians é muito grande pra ficar querendo esse tipo. Entendeu? Eu também não reconheço o time de 2000. Respeito ao finete, respeito quem jogou, quem reconhece. Mas na minha avaliação, o Corinthians tem um título Mundial que continua o Chelsea. E na minha avaliação, o Palmeiras não tem esse Mundial. É só a minha opinião, entendeu? Com base em critérios que eu estabeleci e que levo em consideração pra formar a minha opinião, entendeu? Agora, eu acho que o Palmeiras tem condições, voltando, de ganhar nesse ano a Libertadores e o ano que vem tentar ganhar o Mundial. Mas pra mim, pra ganhar a Libertadores e ganhar esse Mundial, tem que se investir mais umas duas peças. Não acredito... Hoje o Palmeiras joga um paulista que pra mim tá muito bem elevado. Tem muitos times bons, mas... Onde você acha que tá faltando? Ah... Volante... Não pôr essa aí, Danilo. Ah, muito. E o próprio... E mais um meia que vai chegar na frente, que vai fazer essa distribuição. Sábio Scarpa. É. Essas duas peças é fundamental. Ela fortaleceu, um volante que faça essa distribuição. E o centroavante. E um atacante, ou mesmo um meia que faça essa divisão com o próprio Veiga. É. Então, é um... Cara, vou falar um negócio pra você. Eu apostaria no Cavani na frente. Como o próprio Soares deu certo, tá dando certo no Grêmio. Por que que eu falo no Cavani? O Cavani é um jogador que... Mas tem esse zum, zum, zum no Palmeiras de ir atrás do Cavani? Não, eu tô falando da minha cabeça. Não, é. É o que ele gostaria. Sim. O Cavani é um jogador europeu, uruguai, mas ele tá na Europa disciplinado, que faz esse trabalho muito bem feito, que tá... Por que que o Soares deu certo? O Soares vem da Europa num estilo diferente, cara. Ele vem de longa data trabalhando em alta intensidade. Quando ele chega aqui... Mas não é melhor o Hendrick jogar do que trazer um cara velho? Ah, cara, estamos no ano decisivo. O Hendrick não vai ser esse cara decisivo. Para. O Hendrick tá começando. O Hendrick tá começando. Não vai... Pode falar um negócio pra você? Aqui. O Giovanni vai dar mais resultado que o Hendrick nesse ano. 2023. Isso é forte, hein? Isso daí dá importância. É isso aí, hein? Ô Mick Jagger, coloca aí. Mas por que que você acha, Sérgio? Eu acho que o Hendrick tem segmento pra estourar e pra seguir em frente. Eu adoro ele, conheço ele, a família. Mas eu vou falar pra você. Pelo que eu ouvi. Gente, pela visão técnica que eu conheço o futebol. Pelo que eu vi o Giovanni jogando, o menino que tá entrando, a ascensão dele vai ser mais rápida. Pode. Isso acontece, né? O Neymar, mesmo no primeiro ano dele de cumprir o canal... O futebol tinha mais moral do que o Neymar. É, não foi. É, tipo o que o Sérgio Jão tá falando. Exatamente. Você vai ver. Depois vocês vão lembrar do que eu tô falando aqui. O Giovanni, ele tá... Uma posição que ele joga... O último jogo que eu vi dele... Cara, 4, 5 jogadas ele fez. Das 5 jogadas, 4 deu resultado. Então, você pega um jogador como esse, que tá começando e que tem já um nível de experiência de técnica e de capacidade como essa. Cara, pode ter certeza que ele vai comer pra beiradinha. Ele tá com 18 a 19, o Giovanni. 18 pra 19, mas vai comer pela beiradinha. O Henrique, ele já tá... Você pode perceber no Henrique, o Henrique é assim, ele já tá começando a ficar aquele jogador mais trancudinho. Ele tá... Mesma velocidade, mas eu fico com receio desses jogadores perderem um pouco da sua... Ele não é muito alto, né? Ele é atarracado. Ele é parrudo, né? O Abel é o maior técnico da história do Palmeiras? Ah, eu respeito muito o Felipão e o Vanderlei, mas o Abel hoje já se igualou e vai ultrapassar esses dois. Essa é a minha resposta. O que ele já fez, o que faz. Agora, como eu falei, é diferente dos dois, sabem que questão? Staff, coordenação e disciplina. O Abel, ele só é indisciplinado naquele momento do banco, aquele nervoso... O Chilique. É, o Chilique. Mas o cara... No dia a dia, não... Ele já viu muita coisa. Já viu, o cara é fantástico. Coordenação e equilíbrio dentro do clube. O que eu levaria pra seleção? Ele, pra mim, hoje, era o cara da seleção. Pra mim, hoje... Mas o Palmeiras não libera porque... Ele tem contrato até quando? Ele já renovou o contrato com o Palmeiras. 27, eu acho. Acho que 27. Mas o Abel seria o cara da seleção hoje. Mas não daria pra ser técnico do Palmeiras e da seleção? Não dá mais. Poderia fazer essa combinação. Por quê? Uma que o Abel não ia conseguir fazer essa gestão da seleção, porque ele é muito intenso. A seleção joga pouco. Ele ia ficar incomodado. E o Palmeiras é aquela... E aí, eu acho que essa mudança é que é onde pesou. E eu acho que na cabeça dele... Cara, a seleção joga daqui... É que nem o Guardiola. Esses caras são o Guardiola, Clópez. Eles não querem pra seleção pra disso. Eles querem viver o dia a dia. Mas eu acho que quem vai vir pra... É o do Real Madrid. O Tchelotti. Esse aí... Esse que tá meio acertado, isso já. Tá meio acertado. Pra mim, já vi um voto que era ele. É, e ele não desmente, né? Ele só fala assim, eu tenho contrato até 2024. Mas você pode quebrar o contrato. Não é que ele fala assim, não vou. Senhor Mônio, o que é melhor pra seleção? Fábio, concordo com você. Eu já falei isso pra você. Até o Nuno Neto, eu falei pra ele essa resposta. O que o Brasil precisa? De um treinador europeu. 95, 98% do nosso jogador são europeus. Joga lá fora. O que é melhor? O jogador europeu se adequar a um treinador europeu, que está lá? Ou é melhor ele se adequar a um treinador aqui do Brasil? Ele tem que mudar todo o seu sistema pra acatar o que esse treinador quer. Eu não tinha parado pra pensar nisso. A mudança desse treinador, a cabeça do treinador é que vai gerir o time. O jogador tem que mudar a sua filosofia, o seu estilo, para agradar o treinador. Pra fazer o que o treinador quer. E esse treinador é aqui do Brasil. Entendeu? Então, o que eu falei pro Neto, os caras? Falei assim, gente, muito simples. O Guardiola vindo aqui, os caras jogam tudo na Europa, pô. Ele já tem o sistema europeu aqui, ó, na mão. Já vão jogar o sistema europeu. É Brasil, mas é o sistema europeu. Perdemos isso aí já. O jeito brasileiro de jogar não vai ser. Morreu já. Não é isso que tem que acontecer. O Tite te decepcionou, Sérgio? Muito. Muito meu amigo, gosto muito dele e tal, mas errou muito. Ele foi o técnico. Foi. Adoro ele, mas errou muito na questão mudança técnico. Cara, não errou. No último jogo ele errou demais. Você me tira o Danilo. Não, o Militão. Como é que você tira ele da direita e bota o Danilo aqui ou inverte? Bota o Danilo só pra inverter, pra dizer que mudou. Cara, o Militão não tava, ninguém tava passando naquele lado ali. Ele tava sendo o melhor defensor. Onde foi o gol? Lá do Militão. Você lembra disso? Claro que lembro, lógico que lembro. E ele me coloca o Fred. O que que o Fred tem que ser o cara pra entrar ali? Se era o Guimarães que tinha que entrar, que era pra ficar mais forte. Porra, meu. Tá ganhando o jogo, cara. Tirou o Vini Júnior também. Não, o Vini Júnior tava reventando. Ô, Sérgio, eu sempre costumo dizer o seguinte. Pô, o Scarpa comeu a bola aqui no Brasil, foi o melhor jogador do Brasil no futebol brasileiro no ano passado. Pô, ele deve alguma coisa pro Fred? O Dudu deve alguma coisa pro Rafinha? Não. O Rodinei, do Flamengo, do ano passado, deve alguma coisa pro Daniel Alves? Eu, eu... Gente, por que que esses caras não foram pra seleção? O Gabigol não foi. Gabriel, o Gabriel não foi pra seleção. Com todo respeito, não sei se você é amigo dele. Ele deve alguma coisa pro Gabriel Jesus? Ah, não deve, cara. Não deve. Gabriel Jesus, pô, duas Copas do Mundo, não fez nenhum gol até hoje. Pra mim, Gabigol e o Rodinei era que tinha entrado na seleção. Sim. Não o que ele me levou pro amizade. Desculpa, o Daniel Alves não somou nada. Nada. Não vai somar nada. É muito amigo, não adianta. É resultado. O cara tava atrapelando, pô. O Rodinei tava atrapelando. Sim. É a mesma coisa quando for o Zé Carlos do São Paulo, quando for o Josimar. Isso aí é que tem que levar, pô. E às vezes o cara resolve, mas não. O que acontece? Não dá pra entender futebol, cara. É, são critérios que a gente desconhece. Dudu merecia. Dudu, com certeza. Muito mais que os caras, porque o ano que ele fez foi brilhante. O Rafinha jogava mais que o Dudu? Onde? 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 Não é verdade? Não é verdade. Então, aí que eu fico pensando. Aí contrata o Antielote. O Antielote não sabe onde é que fica a Madureira. Mas não vai ninguém do Madureira. Ele não conhece o Aflitos. Não sabe onde é que fica Novo Hamburgo. E muito menos... É... Como é que é? Mas o Abel Ferreira também não sabe. Cara, o Abel sabe. Não sabe não. Não. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Mas ele vai olhar por cima. Ele conhece futebol brasileiro. Eu estou entendendo o que você está falando. Ele não vai conseguir olhar por baixo da mesma maneira que ele vai olhar por cima. Por exemplo, se ele vir pra cá, ele vai saber quem é Atlético, que está bem. O Flamengo que está bem. E o Palmeiras, que esse jogador... Está dizendo o Antielote. Agora, porque se esse jogador já disputaram o Mundial, ele vai conhecer os caras que estão na pista da onda. Ele sabe quem é os caras. Mas falaram que o Kaká vai ser esse cara aí junto com ele. Ah, é. Então... Aí existe aquele cara que vai fazer aquela varredura, né? Mas sempre tem um... Você está ligado. Sempre tem. Era o Edu Gaspar. Aí troca. Pô, na época do Parreira era o Zagalo. Não, o Kaká é sério. Na época do Zagalo era não sei quem. Sempre tem um lá. O Zico. Sempre tem um cara. Nunca é um só. E falaram que o Kaká, de repente, vai estar aí. Bom, vamos ver o que vai acontecer com a seleção. Você colocaria o Abel. Então, só para encerrar essa discussão aí... Não, o Abel, para mim, hoje é o cara principal que poderia atuar na seleção. Deveria ser o primeiro da lista. Mas entre ele e o Antielote, por exemplo. Não, o Abel. Eu também. Agora, eu sou fã. O Guardiola, para mim, eu sempre falei. Ah, o Guardiola, para mim, está lá em cima. Para mim, esse cara era o cara que tinha que estar aqui. Mas é difícil, cara. Em termos de qualidade, de condições. Você vê, o Abel chegou na final e jogou de igual para o Contiel. Se ele consegue, na segunda ida para o Mundial, já tem uma maneira diferente de jogar. E o Abel, ele tem algumas estratégias que você entende o que ele faz. Ele muda algumas coisas. Ele sabe que, às vezes, ele é inferior ao adversário na parte ofensiva. Mas ele não muda a sua técnica de fazer pegar o adversário de calça curta. Ele é intenso o tempo todo. A qualidade técnica e física do Abel é impressionante. Principalmente a parte tática. Onde o Flamengo perde o Palmeiras? Eles arrumam rapidamente no decorrer da partida. Ele perde intensidade. Ele não consegue manter o mesmo nível. E fica vulnerável na parte defensiva. E na parte ofensiva, o Flamengo, para mim, é o dos melhores times do Brasil. É fantástico. Se você pegar o elenco do Flamengo e o elenco do Palmeiras, o elenco do Flamengo é muito melhor. Claro. Mas eles não formam um time melhor que o Palmeiras. Porque o Palmeiras tem um treinador que o Flamengo não tem. Hoje o Flamengo não tem um treinador. Você chega nesse time do Flamengo e você fala assim, precisa contratar o quê? Um lateral direito? Vai. Perderam o Rodinei de Bobeira. Tá? Perderam. O Palmeiras você fala de um volante, você fala de um meia, você fala de um atacante. Você vai falando, entendeu? Mesmo quando jogaram Santos e Palmeiras, eu estava assistindo o jogo, né? Aí eu, de repente, apareceu na televisão os reservas do Palmeiras. Não tem nenhum cara que estava lá naquele banco e você fala assim, pô, esse cara no meu time seria demais. E a reserva no Palmeiras. Não tem nenhum. Nenhum. Passar a mão de sobressaio. Mas tem reserva no Flamengo, você olha e fala assim, puta merda, esses caras... Ebolinha. Vidal. É, Vidal, Cebolinha. Marinho. Marinho. Você entendeu? Agora o Palmeiras, a força dele está exatamente nisso. É o conjunto. É o técnico. É o técnico. Imagina esse cara na seleção brasileira. É, mas eu acho que isso não vai acontecer. Sérgio, onde continuasse? Não, Tite não. A seleção não foi bem. Onde é convocar o Balboeiro? Quais outras equipes você jogou? Você ficou muito ligado ao Palmeiras e sua carreira não foi só no Palmeiras, né? Não, não foi. Eu fiquei 16 anos no Palmeiras, né? Tive 22 anos de carreira. Eu joguei um ano no Vitória da Bahia muito bem. Pô, eu joguei na Bahia, adorei a Bahia. Joguei um ano no Flamengo, foi um desastre, porque 95 para 96 eu cheguei lá e, cara, moleque do interior. Chegar no Rio de Janeiro, eu fiquei um mês e meio no hotel, não saía do hotel. Você estava no melhor ataque do mundo? É, sabe, o Romário e o Di Mundo. Mas o Di Mundo tinha acabado de sair. Ele também só vai onde tem confusão. Você já reparou, senhor, mano? Ele até, meu Deus! Fiquei um ano lá, mas joguei 11 partidas, adaptação, calor demais. E, cara, não fui bem. Não fui bem no Flamengo, até em questão física, em questão da adaptação mesmo. E isso aconteceu comigo, aconteceu com o Klemmer e aconteceu com o Diogo Cavaliere. O início desse... Eu acompanhei todos esses trajetos. Quando você chega no Rio de Janeiro, é muito quente, o goleiro sente. E você demora para se adaptar. E aí eu fui me adaptando e perdi a posição. Aí depois fiquei lá, alagado. Ele perdeu a posição para quem, você lembra? O Zé Carlos, que é falecido, ele voltou de Portugal. Muito gente boa, chegou jogando. Aí depois o Jorge jogou. E aí eu voltei no meio do ano como terceiro goleiro. Mas eu fazia rachão coletivo e não fazia mais nada. Pegava demais depois. Mas aí eu comecei a ficar bem. Só que eu voltei para o Palmeiras do empréstimo em 97. Aí o Felipão que me deu essa força. Falou, Sérgio, fica aí. Aí eu passei para a Inter de Limeira, joguei um paulista e voltei. Aí o Felipão falou assim, ó, fica aqui. Porque está o Veloso e o Marcos. O pessoal precisa te ver. E o Mustafa não renovava o meu contrato. Falei, cara, eu preciso renovar o meu contrato. Aí eu estava sem contrato. E aí não parecia time. Aí eu falei para o Palmeiras do time, ó. Eu vou ligar para a Portuguesa, porque eles devem um jogador para nós. Eu vou passar lá para você. E aí a Portuguesa me ligou. Em 97, fui para a Portuguesa. Quem foi o meu treinador lá? O Edinho. 93, você vai lembrar. Sim. E quem foi o meu treinador de goleiro foi o Carlos Carioca. O Carioca. Fantástico. Fantástico. Aí eu fui o melhor goleiro do Brasil em 97. Eleito pelas críticas e pela pontuação da Folha. Você lembra que a Folha fazia aquela? E aí eu ia ganhar a bola de prata da Placar. Chegamos até as quartas, que faz quatro para cada lado. Só que a Portuguesa perdeu o mando de campo, que tinha jogado no Morumbi. Aí enfim. Sempre a Portuguesa acontece alguma coisa, né? Jogamos, jogamos, jogamos. Aí eu não tinha empresário. Em 97 estava arrebentando. Aí era para a Copa do Mundo em 98 eu fui sondado. Porque o terceiro goleiro foi o Carlos Germano. E vocês vão lembrar. Quem foi o finalista e foi campeão do 97 foi o Vasco. em cima do Palmeiras. E eu fui o melhor goleiro dessa competição. E aí aconteceu. Foi o Carlos Germano para o Copa do Mundo em 98. O Zagallo e o Parreira foram assistir um jogo meu na Portuguesa. Mas é como eu te falo. Você lembra do time na Portuguesa? Lembro. Sérgio Valmir, César, Jorginho, o irmão do João Baiano. Fantástico. É Augusto. Volante, Capitão e Roque. Aí vem Rodrigo, Ailton, Tuta e Alex Alves. Ah, time bom, pô. Nossa, time massa. Time bom, pô. O Edinho fez um trabalho fantástico. Foi o único trabalho interessante do Edinho como treinador, né? Ele era muito bom. Muito bom. Ele sumiu. Sumiu. E ele teve um problema. O que aconteceu com o Edinho? Adoro o Edinho. Eu aprendi muita coisa com ele. E ele teve um problema que ele assinou um contrato, um pré-contrato com o São Paulo. Aí a Portuguesa descobriu, lembra? Lembro. E aí nas oitavas, cara, o Portuguesa descobriu, mandou o cara embora. E ele já estava pré-assinado com o São Paulo. Aí o Portuguesa descobriu. Ele nem foi para o São Paulo e nem foi para o Portuguesa. Ih, cacete. Aí chegou o Carlos Alberto Silva, onde era um outro tipo de mentalidade e tal. E o próprio Portuguesa... O Carlos Alberto Silva veio um jogador... Ele falou aqui, né? O Miller, não é? Foi o pior treinador da vida dele. Não. O Parreira. Parreira. Ele fala do Parreira. Não, mas ele falou... Acho que ele falou do Carlos Alberto Silva também. Não, o Parreira? Não. Não, o Miller fala. Do Parreira? É. Você gostou do Parreira? O Parreira é um gênio, cara. Eu não trabalhei com ele, mas eu trabalhei com o Carlos Alberto Silva. Então, para mim, o Parreira, assim, mesmo não tendo trabalhado, a primeira pessoa que eu vejo falar mal do Parreira... Você assiste os cortes aí, ele fala que... Ele fala, mas sem... Fala assim, o pior treinador, um dos piores, ele menciona o Carlos Alberto Silva e menciona o Parreira. É? E o Carlos Alberto Silva, você já gostou? Era um bom treinador. Tá bom. Tá respondido. Carlos Alberto Silva chegou a treinar o Corinthians também. Pô, ele foi bicampeão no Porto, cara. Ele foi bicampeão no Porto. É, foi bicampeão no Porto. É, eu já peguei treinador, cara, que, assim, eu não gosto de falar mal disso, mas, cara, eu peguei só os feras. Aí você vai pegando alguns que você fala, não é possível que eu tô passando por isso aqui. O treinador chegava depois dos jogadores no campo, pô. Tem que sentar e esperar o cara, aí o cara subia com o apito. Eu olhava e falei assim... Que time que foi isso? Ah, não vou falar, não. O cara subia e falava assim... Aí eu olhei pro meu companheiro e falei assim... Esquece. Não vai dar. Não vai virar. Aí não deu. Não dá, cara. Aí a portuguesa... Aí eu voltei pro Palmeiras, muito bem. A portuguesa queria comprar o meu passe. O Mustafa falou, não, não vendeu. E aí eu fui pra... Voltei pro Palmeiras e aí fiquei novamente, não podia jogar os três. Deu o Marcos e o Veloso. O Veloso e o Marcos Sérgio. E aí o Palmeiras falou assim, ó, o Vitória da Bahia tá querendo um goleiro, vamos mandar você pra lá. O Paulo Carneiro me ligou lá e tal. Pagou os 15%. O único que tinha que pagar os 15% pro Vitória. Pagou os 15% do empréstimo, aí eu fui embora. Joguei em 98 muito bem lá. Aí em 98 eu volto pro Palmeiras. Quando eu chego... É, ó, é difícil o goleiro sair e voltar. Eu saí um monte de vez, cara. Saí, fui muito bem, voltei. E quando eu voltei, o Filipão falou assim, pô, fica aqui, Sérgio, vai. Renova com a gente aqui. Você fica como terceiro. Revesa o banco com o Marcos aqui. O Filipão me ajudou demais. Aí eu olhei e falei, não, professor, eu fico sim, vambora. Fiquei lá. Foi duas semanas, o Veloso se machucou. O Veloso se machucou e aí entra o Marcos, estoura. Aí eu fico no banco do Marcos, revezando. E por que que não entrou você? Porque o Marcos era a vez dele. Ah, porque ele tava lá, você chegou depois, né? Você tinha saído e voltou, é verdade. Aí o Filipão ainda chega e fala, Sérgio, você tem experiência, tem tudo, ele gostava de mim, por exemplo. Só que o seguinte, é a vez do Marcos, a gente tem... Professor, pelo amor de Deus, você é o treinador, eu tô aqui pra ajudar e vambora. E aí você lembra lá de trás, quando ele morou, né? Sim. Eles têm essa parceria, né? Que é raro, não? Eu ajudei muito o Marcos nesse momento, né? A gente tem essa experiência, trocava uma experiência. Cara, você é louco, tanta coisa que... E aí você parou que ano? Aí eu fui até 2007. Até 2006 pra 2007. Aí, 99, você tá no Palmeiras, você ganha a Libertadores, aí o que aconteceu? Aí, 99, eu... No Mundial você foi contra o Manchester? Fui. Fui lá com o Mundial. Ah, conta que eu gosto dessa... Eu gosto muito dessa passagem do futebol, esse jogo. Foi tudo perfeito, cara. Eu também achei. Até chegar no momento do jogo. Mas o Palmeiras jogou bem no jogo, mas... Não, lá no gol do Alex, foi legítimo, né? É, você tem o VAR hoje, como você fala, né? Mas assim, cara, o Palmeiras jogou, fez toda a preparação. Nós chegamos 10 dias antes, eu marcamos treinando pra caramba. E viver aquele momento de você, todo dia, ter a preeleição, ter não sei o quê. Tem até a história do Juninho, que ele fica desesperado. Por causa do Meca, né? Isso é fantástico. Isso aí já aconteceu mesmo? Muito. Isso aí aconteceu muito. Isso aí, sério. E eu tenho boa memória, viu? Fechar bolzinho, vozinho, sem que me ajudar a marcar. Eu jantava, cara. E depois de jantar, foi uma semana falando sobre o jogo. Ele botava assim, pá, não sei o quê. E olha, e é o seguinte, o Becker tem que marcarzinho, você tem que chegar ali, né? Porque é do lado esquerdo. O Juninho, você não pode deixar ele cruzar. De onde ele pega, ele cruza. E o cruzamento dele é perigoso, tal, tal, tal. Aí o Juninho, não, professor, beleza. Aí há três dias falando, o Becker, não sei o quê. Todo dia falando disso. Aí o Juninho já tava... Aí, cara, dias do jogo, no dia do jogo, sim, na preeleição, um dia antes. À noite, ele falou, falou, gente, amanhã... E o Becker. E aí, não sei o quê, mostrou, cruzamento, bola parada. E falou de novo, Juninho, ó, essa é a parte do Becker que você tem que... Chegou de noite, rapaz. Sampaio era sempre o cara que acalmava todo mundo, da igreja, caramba. É. Aí o... Duas horas da manhã, os caras falando, duas horas da manhã, o Juninho vai no quarto do César Sampaio e fala, Sampaio, não tô conseguindo dormir, cara. Não tô conseguindo dormir, você tem que me ajudar, porque não tá dando não. Eu falei, o que foi, meu? Não, cara, o Becker vai cruzar, mano, e essa porra vai dar tudo errado, eu só vou ser o culpado, vai ser foda, eu tô desesperado. E no final, quem cruzou foi o Guigues. Aí o Zinho chegou e falou assim, não, tava o Zinho, o Sampaio no meu quarto. Não, Juninho, eu vou te ajudar ali, fica tranquilo. Dorme, cara, fica em paz. Aí o Sampaio, fica tranquilo, passou um óleo nele lá. Jura? Passou óleo... Quem que fez? O Sampaio? O Sampaio. Fica tranquilo, você vai descansar, amanhã vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, é isso? Outro dia, velho, pau comeu, aí tal, tal, aí saiu o jogo, aconteceu aquilo tudo, Marcão dá aquela passada em falsa e, bom, enfim. No final do jogo deu aquela desesperança, todo mundo, todo mundo quieto, triste. O Juninho vai lá perto do, eu sempre acho que o Juninho baiano, papá, tô aliviado. Ainda bem que não foi do meu lado. Você precisa ver ele falando, cara. O Juninho, cara, é muito engraçado. Então tem histórias assim que a gente lembra, mas o Palmeiras, esse jogo que o Palmeiras fez contra o Manchester, os times brasileiros não fazem mais contra os times da Europa. De gol pra igual? De gol pra igual, essas coisas. É verdade. Não, esse jogo o Palmeiras podia ter vencido. Tanto é que não só o Palmeiras, mas o próprio Sampaolo fazer contra o Milan, né? Sim, o meu, o Sampaolo joga o Milan igual do Barcelona. É porque os jogos já de gol pra igual. Eu fiquei muito feliz com o resultado, mas que foi injusto foi, o Palmeiras jogou melhor. Jogou melhor. Quem você fala que jogou melhor hoje, às vezes você fala, pô, o Corinthians, o Chelsea, pô, o Corinthians, em alguns momentos, brigou bem, tal. O caso do São Paulo e o Liverpool é diferente, mas o Flamengo contra o Liverpool ser ainda pra algum jogo ou outro. O Palmeiras, se você falar que o Manchester jogou melhor que o Palmeiras, não jogou. Não, não jogou, não jogou, não. Não, não. Né? O Palmeiras podia ter vencido esse jogo. Não, eu repito, né? Teve o gol do Alexa no lado, que se tivesse o VAR, não teria sido no lado. O Felipão, ele faz o seguinte colocação. Ele coloca até o Asprilha há muito tempo no jogo e deixou Ivaí de canto, não é isso? Acho que ele não coloca Ivaí, ele coloca o Asprilha. Porque o Asprilha jogava na Inglaterra e o Asprilha era respeitado demais na Inglaterra. Ele colocou o Asprilha quase que... Então, na verdade, o Palmeiras jogou muito bem aquele jogo. E é que eu falo, infelizmente aconteceu... É futebol, cara. É um lance... E o Marco foi o melhor que da Libertador, chegou no moral. E depois aí de 99... Aí eu fiquei em 2000, né? 2000, nós fomos pra Copa dos Campeões. O Marcão não foi, o Felipão sai. Aí eu fui pro Copa dos Campeões. Eu, juntamente com os demais jogadores, fomos desacreditados. Fomos lá, fomos campeões. Eu fui nas peças principais lá desse jogo. Catei pra caramba, peguei pente. E aí voltou... O Palmeiras se classifica pra Libertadores. 2001 faz um bom campeonato. 2002 aí vem a queda, né? Pra segunda divisão. Você era o goleiro? Engraçado que, assim, o Marcão foi o goleiro do tempo todo. É isso que eu ia falar, o goleiro não marca. Aí, nessa época tinha as brincadeiras. Quando for pra beijar a loirinha, a morena, o Marcão vai. Quando é pra explodir a bomba, vai o dobrei o Sérgio. Aí aconteceu. O Marcos, faltando cinco jogos pra acabar a segunda divisão, pra gente cair, cara, ele sentiu a coxa. Deu rompimento aqui no adultor. E assim, cara, eu peguei cinco jogos que eu não desejo pra ninguém. Você tem história no clube, ganha tudo. Faz não sei o quê. E aí você defendeu os últimos cinco jogos. Pra você cair. Você não sabe qual a experiência que é cair. Eu fiquei... Todas as noites eu ia dormir, cara. Era duas horas da manhã, três horas. Porque eu que não consegui dormir nessa época. Porque eu era goleiro. Pô, se acontecesse alguma coisa, a responsável é o Sérgio. Eu quero pro segunda divisão. E eu sempre tinha essa preocupação. Claro que você se prepara, você treina pra caramba. Então, a nossa meta é defender. É fazer... Não consegue fazer mais nada. E aí, cara, o time era bom, porém, não dava liga. O time era bom. Ah, o Zinho tava nesse time também, né? Zinho, o Arce... Romes Cardoso, eu acho. Dodô. Romes Cardoso. O Dodô. Aí o próprio... Dodô, Dodô. O treinador era o... Era o Levi. O Levi Coupa, gente boa demais. No último jogo, o Dodô, doido pra entrar, ele não colocou. O César, zagueiro. Alexandre, que é... Quarte zagueiro. Dá umas tabanadas. É, mas não deu certo o time, né? Junto, essa galera não... Mas sabe qual foi o problema, Afinete? O time tinha a condição de recuperar. O problema é que naquela época, você vai lembrar, seu irmão. Isso é da imprensa, você lembra, o Felipe é mais novo. Mas a nossa... O nosso campeonato era só 18 jogos. Não tinha o segundo turno. Não tinha. Pode ir, ó. Foi o último... Foi o último campeonato que não foi pontos corridos. Cara, não tinha. É. Sabia, né? Os oito jogos é... Tiro curtíssimo, né? Tanto é que nesse ano que passou, o Fortaleza acabou em último lugar no primeiro turno. Teria sido rebaixado. E foi pra Libertadores. Se fosse aquele campeonato de 2002, teria sido rebaixado. É verdade. Aí em 2003 a gente vai pra segunda divisão, o Marcão fica. Eu fico também. Nós fomos campeões da segunda divisão. Aí em 2004 o Marcão vai pra seleção, volta pra lá, vai pra cá. Aí eu começo a jogar muito, renovo o contrato. Aí eu vou indo, vou jogando. Aí eu vou... Aí o 2004 pra 2005 chega o Leão. Aí o Leão bota o Marcão no banco e fala, ó, você tá fora de forma, você tá nervoso, o cérebro vai jogar. Aí ele me dá muita moral. Aí eu começo a jogar. E vou embora. Pego o time 17, mas entreguei lá pro Marcão em segundo lugar. Na 32ª rodada. Aí ele tá bom, né? Aí ele tá do lado do banco e ganhou mais. Mas o Leão me dava muita moral. O Leão gostava muito de mim. E eu, pô, o Leão tem um respeito muito grande por ele, porque ele no Palmeiras, ele me deu essa... Foi o maior goleiro que eu vi jogar. Não, ele... Os brasileiros, o maior goleiro que eu vi jogar pra mim... Todos os tempos? Não, eu não vi o Gilmar jogar muito, entendeu? Eu vi o Gilmar muito pouco. O Leão era melhor que o Cássio. Ele é melhor que esses goleiros atuais aí. Melhor que o Tafarel. Eu acho. Melhor que o Neuer. Não, não. Os brasileiros. Pra mim, o Tafarel e o Leão, pra mim, os dois que eu gosto. Goleiros brasileiros. O Tafarel, eu sou fã dele. O Tafarel e o Leão, pra mim, os dois que eu mais... É, o Tafarel era muito bom, mas o Leão era... Eu vi jogar muito pela tesoura muito pouco. O Leão tinha... Além de ele, tecnicamente, ser tão... Vamos dizer que ele e o Tafarel se... Equivalentes. Mas o Leão tinha um carisma, uma liderança que o Tafarel não tinha. Não, a liderança dele era... Não, o Tafarel, ele era mais pacatão, né? O Leão, velho, tá louco. Ele tem personalidade muito forte. Muito forte. E hoje ele tá sossegado. Antigamente, você... Pô, ele brigava com todo mundo. A imprensa, então, você tinha medo de fazer pergunta pra ele. Eu lembro. Ele era assim com o elenco também? Tinha algum jogador que eu sofri? Você é louco. O Leão, ele chegou no Palmeiras. E quando ele chegou, o primeiro jogo, ele já deixou o Marcão lá encostado. E o Cavaleiro falou assim... Pô, o Marcão, aí não treinou. Aí treinou eu, fomos pro jogo. E chegou lá, era muito rápido. Ele falou assim... Ó, vamos pra preleição. Não tem esse negócio de... Aí, tava o Juninho, tava o Pedrinho, o Gamarra. Os caras... Quem vai ser o capitão? Ele botou a faixa, sabe de quem? De mim. Capitão. Falei, caraca, mano. Aí, moral, tá do caramba com ele. Eu falei, cara, esse cara aí, tá me dando moral. E eu treinava muito. Era muito de treino, muito aplicado. E ele gostava, né? E aí, aconteceu. Eu fui jogando, fui jogando, fui jogando, até... Aí, um belo dia, né, cara? O Leão tem essa, esse costume. Mas ele tinha uma intimidade muito grande, o Marcão. Ele pegou, o Marcão voltou. Ele deixou o Marcão dez jogos no banco. Falei assim, espera. É um belo dia. O Leão, muito brincalhão. Assim, não, brincalhão. Ele tinha uma intimidade comigo, com o Marcos. Muito legal, né? De goleiro. Aí, ele chegou um dia, tava treinando no CT. E os repórteres, tudo perguntando pra ele. Porque o Marcão era da seleção. O Marcão tava lá. Aí, o Marcão pronto pra jogar. Aí, chega lá o Alex Miller, que é fã do Marcão. Ô, professor, me dá um motivo. Por que que o Marcos não voltou ainda? E por que que você não falou aí? Olha, eu falo pra eles. Fazendo um lobby pro Marcão. É, o Alex Miller é meu parceiro. Mas aí, ele falou. Aí, o Leão falou assim, vou te dar dez motivos. Uma, porque o Sérgio tá bem pra caramba. E os outros novos não te interessam. Aí, ele chegou no vestiário. Eu tava no vestiário, ele falou assim, vem cá. No vestiário. Ó, o Alex Miller, você conhece? Eu falei, conheço. Então, ele fez essa pergunta pra mim. Nunca mais esqueci. Eu falei isso pra ele, ó. Isso, isso, isso. Que ele falou o que tá falando agora. Ele falou pra mim. Você falou isso? É, eu falei. Então, deu risada e foi embora. O cara, ele tem que falar isso pra mim? E outras coisas. Eu lembro, uma vez, eu fiz um negócio que, cara, eu acho que treinador não faz isso. Contra o Cruzeiro no Parque Antártica, uma noite, peguei demais. Boa, tal. E ganhamos o jogo. Aí, eu tô saindo lá do banco, do fundo da piscina. Saio do banco, ele vem lá, assim, me cumprimentar, me dá um abraço. Ó. Que treinador que faz isso? Aí, essas coisas me marcam muito. Então, eu tinha um respeito muito grande por ele. Era fã. Trabalhei com o cara. É, né? E aí, passei por isso. Então, me deu muita alegria o trabalho que ele fez comigo no Palmeiras. Então, eu não abro a mão de falar disso. Você encontra com ele? Vezes e pano. 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 Todo mundo no CT. Jogou contra o Vasco lá. Isso é um jogaço, né? E tava em terceiro lugar. E chegou, tava o Diego Cavalieri, o Gilvan e o Marcão alongando, assim. Ele pegou, deu um chute na perna do Marcão, assim. Na minha perna, assim, ó. Coletivo, hein? Coletivo pegava. Deixa esse grandão jogar um pouquinho agora, tá? Ele não tinha que dar satisfação, né? Falei, o Marcão vai voltar. Deixei jogar agora um pouco. Seja brigado. Falei, não, pessoal. Tudo bem. Tá jóia. No coletivo, eu rebentei do outro lado. Ganhamos de 3x1. O Marcão chutou a bola pra cima. Tô meio nervoso do outro lado. Aí os caras foram perguntar pra ele na saída. Será que o Marcos tá pronto pra voltar? Ele falou, se eu não tô entendendo você. Não tô entendendo. Quando ele não joga, vocês querem. Quando você... Agora que eu vou botar ele mesmo, porque ele tá nervoso. Ele colocou e foi bem, jogou. Então o Leão tinha essa intimidade. O Marcão, eu e ele, nunca tivemos problema no Palmeiras. E ele falou pro Leão, quando ele tirou. O Leão falou, Marcos, tô tirando você assim, assado. O Sérgio tá... Ele falou, é o Sérgio. Se fosse outro, ia ficar bravo. Mas o Sérgio, esse cara aí, você pode... E o Leão falou isso pra mim. Que legal. Então nós tínhamos essa... Coincidentemente, só os maiores goleiros da história do Palmeiras, né? É. Agora você tá falando só de coisa boa, mas o Sr. Mani falou pra mim aqui. Pergunta pra ele dos frangos. Ah, todo goleiro toma frango, né? Quem não toma frango, não joga, né? Eu não lembro de frango, senhor. Eu era muito técnico. Porém, já errei muito, né? Não tem como, goleiro que não existe. Mas frango errei. Frango, por exemplo, o Zete, naquela falta do Neto, São Paulo e Palmeiras. Aquilo é um frango. Eu nunca errei em jogo por várias pernas. Eu não me lembro disso daí, né? Eu era muito técnico. E eu era muito concentrado. O Marcos cansou de tomar frango. Todo goleiro. É, mas eu não lembro dele. Eu já errei, assim, eu escantei o que passou no Morumbi, que passou o Dendal do Sol. Eu errei o gol do Renato. Teve uma... Ah, o Olímpico? É. É você naquele lance? Teve uma... Um gol que eu tomei aqui contra o Grêmio, que foi um que o Rodrigo Mendes estava molhado. A bola fez isso aí. Aí eu fui fazer assim, né? Para acompanhar a bola. O corpo aí estava escorregando. Ela bateu aqui e entrou. A única. O resto, errar assim. Aquele gol do Zé, quem que era o goleiro do Palmeiras? Veloso. Eu não entendo aquilo também até hoje. O que ele falou depois do Estelano? Eu estava no estádio, é verdade. O que ele falou depois do jogo? Foi tirar. Ah, eu não lembro. Até hoje a gente perguntou. Quem que era o técnico? O Filipão? Era. Era. E o que que falaram para ele? Alguém quiser pegar ele de porrada? Não, mas vamos lá. Vamos lá. Que cabeçada linda, hein, papai? Que cabeçada linda você deu? Ele falou assim, não, eu não entendo. Ele fica assim, ó. Ele dando risada, não explica nada. Mas não é possível que ele não conseguiu explicar alguma coisa, pelo menos para vocês, pô. É, louco. Eu também entendo até hoje. Ele falou que tentou cortar. É, ele falou que tentou cortar. Fazendo gol. Agora não sei, pô. Cabeçada linda, fazendo gol. Eu estava no estádio, pô. Que golaço. Foi um golaço. Golaço. Entrou ali o gol dele e ficou veloso. Aquilo ainda é a época do Morumbi, né? Que tinha duas... Os básicos eram lá, né? Duas torcidas. Mas aquele jogo, eu não me lembro quanto terminou. Terminou 1x1 aquele jogo, se não me engano. Não lembro. Mas esse lance do Ozeias é emblemático, né? É, espetacular. Sergião, o Alisson teria sido teu goleiro na Copa? Teria. Eu acho que os três goleiros... Titular? Os três goleiros que foram estavam no mesmo nível. Ah, porque aí quando se perde, quando não se faz, aí começa a questionar o que o cara deixou de fazer. Não pegou nem um pênalti. Então, eu acho assim... A única bola que foi no gol entrou. Eu concordo com você, mas já colocou. O que tinha para aquele momento era essa opção. Você fala para depois que aconteceu o jogo. Eu acho que ele não foi bem nos penaltis. Eu acho que aquela bola dava para ele pegar. A bola do De Bruyne, fala aqui para mim. Na Rússia. Mas é 18. De Bruyne na Rússia, ele era goleiro. Eu cansei de falar isso. Aquele passe-chute do lado do Marcelo. Chute cruzado, é. É, aquela bola lá, se é o Cássio no gol, aquele gol não saiu. Não, não dá para pegar. Ela é muito no pé da atrasa. Agora, esse daqui, ele veio jogando, já era um goleiro, mas... Ele não era aquele goleiro que faz tanta... Mas é o goleiro que tinha para o momento, assim. Do nível, ele era o goleiro, porque jogou na Europa, tal. Entre os três, ele, para mim, era o que tinha que jogar. Porém, dentro do processo, ele não fez o que eu acho que tinha que fazer. Pô, a bola do gol, dá para fazer um milagrezinho, né? A bola dos pênaltis, pô... Ah, tem que fazer, senão não ganha a Copa. Aí você fala, é igual o goleiro da Argentina. Exatamente. Tem que fazer um. O goleiro vai... Sempre tem o Cássio, dois e doze, duas vezes. Ele foi o responsável. O Rogério Senna e contou o Livre. Senão não ganha a Copa, pô. Senão não ganha. O goleiro tem que fazer um milagre. Ele não fez. Então, para mim, agora, já foi a fase dele. Ele tinha que ser... Você não levaria mais, por exemplo, ele? Não, chega. Chega, agora para mim é outra... Agora é outra versão. É outra geração. Outra geração. Quem tem que ser? Tem que ser isso que é perguntar. Hoje eu colocaria o Everton agora. Agora vai o Everton. E o Ederson? E o Ederson do Cid, você levaria também? Ou não mais também? Sim, levaria. Os dois. E aí eu colocaria os dois para a experiência. Vamos ver como é que sai o Everton, o Ederson. E vamos deixar os dois titular. E o terceiro goleiro? Aí eu trazia um novo aí do Brasil. Pode ser o Cássio, pode ser um outro que está aí. O Cássio está velho. Não, mas traz um outro do Brasil. Por exemplo, quem está estourando aí? Eu gosto daquele... Ó... Acho que no Brasil não tem um goleiro que você fala assim... Pô, está se destacando para ser o terceiro. É, traz um jovem. Você acha o João Paulo, o goleiro do Santos? Ainda não é o meu preferido. Ele, o Santos também. O Santos é muito frio. Parece que está dormindo, pô. Agora eu levaria um jovem. Eu gosto muito do goleiro do Chapecó, que era do Grêmio. Gosto muito daquele goleiro. Não sei se tem mais. Aquele goleiro lá, para mim, ainda é um goleiro muito bom assim e novo. Agora do Brasil, você vai levar quem, terceiro? Estou pensando aqui. Vai pensando, Sermani. Vai pensando porque o Serjão, hoje, os goleiros, tem uma puta mamata. Porque ele jogou, pegou Romário, Ronaldo, o Edmundo... Vai lembrando. Túlio. Túlio. Rivaldo. Luizão, Luizão. Luizão, Edilson. Já o meia. Vai lembrando mais. Só peguei essa esfera aí contra. Asfalta, era o Neto. Arce. Asfalta, tinha que pegar a falta do Neto, Marcelinho Carioca. Hoje é tranquilo. Juninho Pernambucano, Petcovi. Hoje é tranquilo. Olha os caras que ele... Como é que era a característica, por exemplo, falar... Puta, o Romário hoje fodeu. Mas esse cara vai... É, o Romário, quando ia jogar contra ele, assim... Todos nós sabíamos que uma hora ou outra ele podia marcar porque ele era muito da área, né? E a bola sobrava para ele. Uma hora ou outra a bola sobrava. E o que eu falava, meu zagueiro? Não desgruda dele. Onde ele for, tem que ir junto. Porque ele se desmarcava muito rápido do defensor. E aí, quando ele se desmarcava e a bola passava onde ele se colocava muito bem na área. E ele se finalizava... No Brasil não tem igual. Na área grande eu não vi igual. Ele, para mim, é um mestre ali. Ele se finalizava, assim, com uma maestria que era difícil você pegar. De pico, de cabeça. Era muito bom finalizador. Mandava no time, né? Mandava. O Fábio Baiano. Fábio Luciano. Contou uma história uma vez lá para a gente que ele estava na ponte, foram jogar contra o Flamengo. E o técnico do Flamengo, acho que era o Ivarício Macedo. E o companheiro dele, acho que era o Chuchu. Era o Chuchu? Eu sei que é o Chuchu. É o Marildo, não. É o... Iranildo. Iranildo e Chuchu. Iranildo. Chuchu. Chamado Chuchu. Chuchu. Joguei com ele também. Aí o Romário falou, não sei o que, para o Chuchu e passa para mim, não sei o que, lá, 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 lá. E o Chuchu não fez. Fez na cabeça dele lá e perdeu o gol. Diz que o Romário... Não falou nada, cara. Saiu andando, foi até o banco, chegou para o Ivarício e falou, tira o Chuchu do jogo. O Ivarício tirou. Acho que foi o Chuchu, não tenho certeza, hein? Disculpa, se o Chuchu estiver vendo a gente aqui, não foi. Mas tudo bem. Era um jogador. Diz que o Romário foi no banco, chegou para o Ivarício e falou assim, tira. Mas o Romário, dentro do campo, ele não era provocador, né? Com o adversário, assim, né? Muito, muito, muito. Ele é quieto, falam que ele era quieto, né? Muito boa, não era de confusão. Não, mas também se atirasse ele do sério, ele brigava, velho. Não, eu sei, mas ele não ficava para o goleirão. Não, não, não. Você não é o goleirão. Melhor de falar. Ele não era de falar, né? Ele não... O pessoal fala que ele não jogava quieto na dele. Por porrada, aguentava, ia para cima, não tinha esse negócio de provocação. Quem mais, Dan, quem mais você sofria ali e falava, pute, é amanhã? Ah, é... Pô, Edmundo também, eu joguei contra, né? Muitas vezes. E o Edmundo você conhecia desde o começo. Você já me... Ajuda isso? Vocês jogavam bastante tempo para o cara e... Ajuda, é. Mas ele te provocava muito? Não, o Edmundo não era provocador. O Edmundo é aquele cara que, sabe, guerreiro que ele... Quem foi o cara mais provocador? Ah, pô, tinha muitos, né? O Túlio. O Viola era um, o Túlio. É... O Túlio falava o quê para os goleiros? O Chulapa também era bom. Puta, ele jogou contra o Chulapa. Ah, não, 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 mas aí vocês vão me desculpar. Chulapa também só tem um. Não, não, o Serginho Chulapa é... É o Luíso Chulapa. Ah, tá falando do Aloísio, você não chegou a ver. Não, não, Chulapa... Chulapa é o Serginho. Não, tá. O Aloísio se apropriou desse apelido. Aloísio Chulapa. Se eu sou ele, eu falo assim, não, esse apelido é do Serginho, não é meu. Se o seu Serginho, eu entro na... É, exatamente. O Chulapa é o Serginho. Aloísio Chula. Hein, ô, Sergião. De quem que a gente tava falando agora? É, do caso... Não, não, o Tullio, Tullio. O Dodô também era bom, o Dodô era um cara mais... Não, não, quem é o cara que provocava, te tirava do sério? Ah, cara, não tinha esse cara que provocava assim. O Washington era muito bom, o Centro Avanes também, dava trabalho. Não tinha, eu era muito de boa, não tinha esse cara que provocava. Não, eu sei, o Serginho, todo mundo ama. Mas dentro do campo, devia ter algum... Ah, não, sair dentro do campo... É. Ah, não teve aquele cara aqui. O Viola era... Era chato. O Viola era chato, mas que sentido. O Viola era chato, ele ficava usando os caras, a defesa, ficava, né, provocando. E o Viola era aquele cara que ficava ali, né, todo momento, a bola sobrava pra ele. Tem uma passagem, né, que o 93, nós voltamos ao Copa Rio-São Paulo, e o Viola dá uma bicicleta, cara. E eu peguei a bola, na marca do pênalti, eu peguei a bola com a mão só. Tem no meu DVD. Foi no susto também, né, que ele ficou assim, aí eu não vejo aí ele dá uma bicicleta e o... Parou aqui, ó. Nossa, não vou tá boa, hein. E aí a gente ganha esse jogo, eu acho que empatamos o segundo jogo, que o nosso time era inferior, porque tinha ido muita gente pra seleção. O Rio-São Paulo, 94. É... Foi 93, eu acho. Foi a jogo que o Edmundo é expulso. Não, foi 93, isso aí mesmo. E aí o segundo jogo, nós ganhamos o primeiro jogo. Ele pisa no Zé Elias. Segundo jogo, nós tivemos que jogar o Edmundo, na verdade. Aí, meu, o melhor campeão, eu e o Roberto Carlos. Defendemos até... E aí tinha campeão. Então o Viola tava num momento, assim... Mas Marcelinho também foi difícil. E o Neto? E pra bater falta? E isso? Será que você falou, Neto? Vai lá. O que que era pior? Pus, são fotos. Meu Deus do céu, é o fulano de tal. Quem que era o cara que se deixava assim? Tinha três caras que eu, assim, que eu respeitava muito. Aliás, quatro. O Marcelinho era o primeiro, quando tinha falta, problema. O outro era o Arce. Jogou no Grêmio contra nós. O outro era o Juninho Pernambucano. E o outro era o Petkovic. Quatro aí, mano. Deu trabalho. Os caras batiam muito bem na bola. Quem fez mais gol de falta em você desse aí, que você se lembra? Eu não vou perguntar quem você... Pô, o Marcelinho, tem uma brincadeira muito engraçada. O Juninho Pernambucano, eu não lembro muito. Eu tomei pouco gol de falta. Eu era muito... Quem tomava gol de falta do Marcelinho era o Veloso. Veloso. Ele gostava. O Veloso tinha um imã. É, o Veloso tomava. O Veloso. No Marcos e no Sérgio, entrava menos. Quem tava no gol naquele Ribeirão Preto? Veloso. Veloso. E ele tomei no meio da rua também no Veloso. No meio da rua, é engraçado que um dia eu tava sentado esperando não sei o que, assim. Eu tava num lugar na praça, assim, esperando uma reunião. Eu tava esperando sentado. Aí chegou um cara do meu lado e falou assim... Cara, eu sou palmeirense, pô. Você não sentava? Numa praça sentada. Não lembro o lugar. Eu tava sentado, assim. Mas em São Paulo? É, aqui em São Paulo. Chegou um cara pra mim. Pô, eu sou palmeirense. Eu sou teu fã, cara. Não sei o que. Obrigado. Você começou a bater papo. Ele falou assim, ó. Você cata demais. Mas eu vou falar pra você, cara. Ele pediu sem barreira, meu. Começou a entrar no assunto. Ele falou assim... Qual a bola? Aquela foto no Paquembu? Ele falou assim... É, meu. Como é que você me tomou um gol daquele no meio da rua? Aí eu falei assim... Você é palmeirense mesmo? Ele falou assim... Então você tava falando com o cara errado. Porque ele tomou aquele gol. Foi o Veloso. Não vou levar essa culpa, não. Pô, Sérgio. Desculpa. Foi o Veloso? Foi, pô. Então tá desculpado. Então eu tenho cara que... Esse daí, o Veloso... Sabe por que ele tomou esse gol? Que ele vai na primeira curva. Até voltar pra segunda. Porque o goleiro, ele é muito centrado na saída da bola. Quando o cara bate na bola. E aí vem o pé do Marcelinho. Aquele pé que faz aquela curva. A bola sai fazendo a curva. Então você vai na saída dela. Você vai aqui, ó. Aí ele fez isso. E aí pra você voltar e tomar impulso pra bola. Aí você chega atrasado. Se você tá parado. Espera a bola definir. Sai pra bola, ele chega. Pula e vai direto. É, ele chega. Pra ver que ele faz isso na bola. O corpo dele pra cá. Depois ele vai. Aí perde o tempo. Esse timezinho. E o... E o... Qual o cobrador que a bola mais... Fazia curva? Fazia curva. Ah, tinha uns caras que batiam forte, né? Porque o Pedro Covente não batia. Não, batia chapada. Chapada. Cara, o Marcelinho fazia muita curva. Mas assim... Tem uns caras que batiam forte na bola. O Neto. O Rodrigo... O Rodrigo Mendes do... Depois jogou no Grêmio. É, esse era bom. Tá, esse que eu tomei o gol. O Rodrigo Fábio batia forte, assim. A bola vinha. Tinha um cara da mãe da Bahia, lá do... Acho que é Lima. Esse cara aí, velho. Onde ele batia, assim, a bola fazia assim, ó. O Juniper, no Bucan, também a bola fez curva. O Juniper também fazia muita curva. Então, é. E o Branco? É, o Branco também joguei contra ele. Mas pouco, né? O Neto joguei contra ele. Peguei uma foto dele no 93, na gaveta. É, eu... Sim, poucos, poucos fotos. O Neto que você contou pra gente essa história aqui. Ele sabe. Ele jogou de foto em você. Ele sabe. Eu vou lá e ele fala assim, você pegava muito, mas esse aqui, cabelo e boneca... É, cabelo e boneca. É, então, por falar nisso, só o Sérgio era o goleiro que tinha cabelo nessa época. Até hoje. O Marcão não tinha, o Veloso não tinha. O Sérgio, ele jogou praga nos caras, nos amigos dele. Até hoje, eu que tenho mais cabelo. Porque o César, encontrei o César também, um grande amigo que tá no interior. Acabou o cabelo dele. Caiu tudo. O Veloso, tá aí fazendo, acho que, o décimo quinto. Eu sei de onde ele tira cabelo pra colocar na cabeça. O Marcão... Nunca nem tem pôr. O Marcão parece aquele papai Smurf, né? Que é barbudo aqui. Tem que virar a cabeça dele, assim, ó. O Leão, que tem cabelo, né? Mas o resto... É, o Leão pintava. Pintava, agora não pisa. Os goleiros do Palmeiras nunca estão satisfeitos com o cabelo. O Gilmar tem. O Gilmar é... Onde é que é o Gilmar? O Gilmar é de Osasco. O Gilmar tem Osasco. O Gilmar é de Osasco. O Gilmar é parceiro também. E aí, Sermone, vamos chegar na reta final aí? Pra encerrar com o Sérgio, eu mando aquela última, aquela que você vem guardando, que você tava esperando, falando, puta, quando o Sérgio for lá, ele tá ferrado. Eu queria perguntar pro Sérgio o seguinte. Você jogou com vários jogadores. Vários. Vários jogadores bons. Bons. Qual foi o melhor jogador que você teve no seu time? Esse cara era pica. Foi o maior jogador que eu joguei junto. Mas não vale nada. Tinha esse aqui. Não, não. Tem que citar um só. Cara. Aí, toma um golinho aí, Sérgio. Do meu time, do meu time... É, sim, do seu time. Claro. Ele quer um só. É um só. Seu parceiro. Eu vou falar um, mas vou deixar vários outros aí no mesmo nível, tá? Mas eu vou falar um que me ajudou muito. Não, não tem esse negócio de parceria, não. Não, me deu bicho. E, assim, é um cara que foi fantástico. E vai. E vai. Esse cara foi... Por que, Sérgio? Cara, eu... Quando eu chego no Palmeiras, o porquê no final? Porque, pra mim, ele era fantástico. Finalização, guerreiro. E onde ele... Caráter também, né? É, caráter. E ele era, assim, um cara determinado. E o centroavante, ele tem que ser esse cara. Chamava a responsabilidade, fazia o pivô, finalizava. E o cara era fera. E ele era um cara diferenciado na questão de grupo, né? E o que que me chamou a atenção, Nevaí, 92... 92 pra 93. Ele foi afastado do clube, do time. Ele, o Andrei, o Ivan e o Jorginho. Um problema que ele teve... Não sei o que foi acontecer lá. Ele foi afastado. E ele ficou... Era o Nelsinho Batista? Os outros foram andando embora. Ele tinha um contrato diferente. Ele ficou treinando separado no Parque Antártica. Você sabe o que é isso, cara? Você treinando separado, levantar e treinando separado do grupo. Correr em volta do campo. E manter o contrato ali. Foi foda. É, tem alguns casos de jogadores, né? Tem alguns casos. E eu não esqueço. E aí, quando chega o Otacílio Gonçalves, o Chapinha. A primeira coisa que o Chapinha fez foi formular o time. Contratar o Sorato. E aí, o que que ele faz no Campeonato Paulista? Ele vai... Chama o Ivaí, conversa com os caras. Reintegra o Ivaí. Cara, esse cara voltou pro time e tal. Começou. Ele foi o centroavante. E ele vai, nesse ano de 93, ele vai até o final do Paulista. E ele, pô, o que ele faz pra gente é brincadeira. Tanto é que hoje é tido como um dos maiores do centroavante do clube. E ele vai na final, faz o gol do título, faz tudo aquilo. E se tornou um grande amigo meu. Até hoje, onde eu vou, assim. Um cara que eu tenho uma admiração tremenda. É o que eu falei. Eu vou deixar outros no mesmo nível. Porque você falou um. Então, esse pra mim é o cara. Ah, legal. E agora vou... A minha última. A mesma pergunta que o Sr. Mani fez, mas de vez de jogador, treinador. Treinador? Isso. Eu vou falar dois, porque eu não vou conseguir falar um. É um só. Você vai falar o Filipão e o Vanderlei, pronto. É, o Filipão e o Vanderlei. Por quê? O Filipão, ele tem aquela característica do paizão. É um único grupo. É um treinador disciplinado, do começo ao fim. Sério. Não aceita, sabe? Tá com ele, tá com ele. Ele abraça e, pô, vamos embora pro conjunto. E ele é esse cara. E o jogador joga por ele. O jogador se desdobra por ele. Vai até o fim. E é um cara que você fala, pô, eu tenho que fazer. Eu tenho que pagar pra esse cara. E o Vanderlei é aquele outro cara o seguinte. Ele não é esse cara, né? Que abraça tudo. É um cara extremamente de grupo, profissional. Porém, o Vanderlei é aquele cara técnico. Que sabe os detalhes minuciosos de uma estrategista. O Vanderlei é especialista nisso. Todo mundo vai falar isso. Então, o Vanderlei tem essa particularidade. E por que o Vanderlei tá nesse ostracismo hoje? Ah, ele... No Vanderlei, ele teve a carreira dele de uma maneira e o Filipão teve de outra. Só que o Vanderlei, em termos técnico, foi do Brasil. Se você perguntar pra qualquer outro da minha época, os caras vão falar que foi ele. Mas todo mundo fala. Todo mundo fala. Todo jogador que você fala... Por que ele sumiu e o Filipão, por exemplo, continua aí? Ah, mas o Filipão também... Aí é gestão de carreira. Gestão de carreira. Na minha opinião... Mas o Filipão também podia ter parado, né? Não podia ter tido aquele 7x1, né? Não, ele foi vice-campeão da Libertadores agora? Não, ele foi um acidente. Acontece. Ele tinha que estar onde estava. Eu acho que o Filipão, até agora, você vê que ele provou ali no Atlético Paranaense que ele conhece futebol, que ele tem... Sem dúvida nenhuma. É, pela idade dele, ainda pelo que ele faz hoje. Ah, ele não pode parar depois do 7x1. Não, eu sei, mas... Puta, aquele 7x1, o Filipão... Não, mas ele foi mal. O técnico também vive de fase. Mas ele foi mal na Copa do Mundo, que nem o Tite, por exemplo. O Tite é um montrador? Não, não é. Mas foi mal na Copa do Mundo. Mas foi mal na Copa do Mundo. Eu sei, sim. Porque lá é a pior derrota da história do futebol brasileiro. Tomar é... Como é que tira? Como é que... 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 E tá os dois no banco assim, ó. E aí? Bom, mas... Os dois treinadores, que é de um nível que tá e não faz nada. E aí, como é que você vai fazer? O Milton Neves esteve aqui esses dias. E o Milton Neves, ele conta uma história que eu não lembro. Ele já contou algumas vezes essa história. E o Sormani, talvez, possa ser um cara que vai... Que o Roque Júnior tinha jogado já na Alemanha, né? O Roque... Pô, teu... Falaram pro Filipão não pôr aquele time. Não bota... Não, era o... Não era o Roque Júnior. Era o... Era o... Não era o Dante? Não, não, não. Dante jogador. Mas o Roque tava lá na... Ah, na comissão. Entendi. E não só ele, como mais... O Milton Neves conta muito bem. Aquele, o... O que jogou também no Guadalhemar, o... O Milton também, o... Bernard? Bernard. Não, tá. É, mas eu tô falando... Do staff técnico. É, então. O pessoal falou... Ele foi teimoso. Ele quis... Ele foi teimoso. Ele tinha essa mania. O teimosinho dele é... Então, ele foi... Ele é teimosão. Ele é. Ele foi te... Não era pra... Todo mundo falou. Todo mundo falou. Ele treinou com um time, botou outro em campo. Já o pessoal sabia. Ele quis enganar a imprensa, que é uma coisa que ele gostava também. Tá sempre dando nó na imprensa. Mas num momento... Que deu o que deu, pô. E agora... Como é que... Como é que fica depois disso? Todo mundo falou pra... Não coloca esse time que vai tomar um pau. Os caras... Os caras tão... Os caras sabem, pô. É. Entendeu? Você sabe que tem um detalhe nessa história toda? Que os caras tiraram o pé? Na Alemanha? Sim. No vestiário falaram, ó. Nós estamos no país do futebol. Estamos muito bem recebidos aqui. Não queremos graça. Não vamos fazer o futebol... Que eles são... Eles falaram isso no vestiário. Isso é uma história verídica. Aquele capitãozão lá, o... Não lembro o nome do cara. Isso que falou, ó. Não vamos respeitar. Ninguém... Não quero ver ninguém fazendo graça. O Felipe lá? É, eu sei. Não fizeram. Tanto é que eles jogam o normal no segundo tempo. E vou falar o nome pra vocês. Se eles continuam com a densidade lá em cima, é o melhor mais. E pode reparar. Eles não... Em nenhum momento desenharam, fizeram graça. E isso eu achei legal da Alemanha. No futebol, cara. Isso não tem preço. E agora eu vejo que o Brasil, ele se perdeu realmente em todos os aspectos. Pô, cara. Experiência. Para a bola. Não teve ninguém ali que... Então, eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer com um cara que nem o Felipão. Que dava os xiliques igual o Abel dá. Ah, que brigava. Que faz... Aquele jogo... Ele também... Você vê que muita gente fala assim... Ah, se o Felipe Melo estivesse lá, ele acabava certo e do mesmo jeito. Ele teria sido expulso. Então, mas o Felipão é um cara que... Óbvio. E ainda mais... O Felipão é esse cara e não conseguiu impedir. E ainda mais um cara que sempre jogou pelo resultado. Ele sempre falou isso. E ele sempre... E nunca botou time pra frente. A primeira vez na vida que ele vai me enfiar um time... É justo contra a Alemanha. Mas não dá pra entender. Concordo com você. Essa formação, ele... Eu lembro até da formação. Eu até achava que não era essa formação. Tinha um volante que ele tirou pra botar um atacante que ele era... Eu, na minha opinião, era... Acho que era até o Fernandinho. Não sei se era o Fernandinho. Era o Fernandinho. Ele tirou e botou um atacante que ele deixou o meio muito vazio. Eu me recordo disso. Eu até achei errado essa escalação dele mesmo. Ele tinha que fortalecer o meio. Ele deixou o meio... E o pessoal falou pra ele... O Vanderlei trabalhava com a gente na Fox nessa época. Não bota esse time que ele faz... Ele... A hora que ele viu a escalação... O pessoal... Acho que foi o João Guilherme que relatou isso. O narrador que hoje tá na Pálamo. Diz com o Vanderlei. A hora que ele falou assim... Nossa Senhora. Antes de começar o jogo... O Vanderlei, Luxemburgo. Tava conosco na Copa do Mundo. A hora que ele viu a escalação... É, pois é. Tá vendo? Em algum dia na tua vida você conversou com o Felipão sobre esse jogo? Não. Não, às vezes não encontra. O pessoal não fala muito nessas questões. Igual a questão do Ronaldo 98. O pessoal não fala também. Nem toca no assunto. Fala. É verdade, né? Outra história que... Tem tantas versões aí que... Pô, vamos agradecer o Sergião, né, Sermani? Pô, obrigado, Sergião. Obrigado, Sergião. Eu agradeço. Ídolo do Palmeiras. E acho que um dos jogadores mais queridos aí entre os boleiros. Às vezes um vem aqui que nem o... A gente falou. Ele falou aqui. O Míder vem falar mal do Parreira. O outro vem aqui. Ninguém fala mal dele. Ninguém fala mal dele. É impossível. Mas vai achar alguém. Sempre tem. Será, Sergião? Não acha. Sempre acha, né? Jesus Cristo que não graduou todo mundo. Mas você tá conseguindo. Pelo menos. E muito da formação do jeitão do Marcos. O Marcos sempre vem com ele. Ah, tem. O Marcos, meu, pô... A gente sente muito saudade do Marcos. Muita gente... Quando eu parei de jogar... Engraçado, né? Só pra finalizar. O pessoal me ligava direto. Eu... Preciso falar com o Marcos. Falei, cara, esse telefone é meu, né? Do Marcos. Eu não consigo... Eles queriam que eu entrevisse pra chamar o Marcos. É, porque fala. Tanta gente queria. Até que foi acalmando e tal. Mas o Marcos, cara, é... Pessoal, eu senti muita falta. A resenha dele é fantástica. Aí já era. O Marcão é um cara também engraçado. Mas hoje foi o Sérgio. Claro. Mas o Marcão tá na mesma prateleira aí dos jogadores queridos, né? O pessoal adora o Marcão, né? Temos muita história pra contar, né? É, todo mundo gosta. Pô, Sérgio, esperamos te ver em breve aí comentando na Globo, na... Ah, quem sabe? Eu vou me preparar um pouco mais. Eu falei pro time na escola agora com o Marcelinho, o pessoal da Top lá, né? Que eu tô fazendo... Fiz um trabalho de um ano na Top Sport lá, né? Com o pessoal, com o Rogério Andrade. E eu aprendi um pouco aí, né? Nesse novo mundo que o Sermone é mestre. Então, o Sermone, ele não sabe onde ele tá se enfiando. E aí, eu tô me chamando aí em alguns lugares. Eu tô estudando um pouco. Hein, Sermone? Ele acha que Edmundo... Se bem que ele também entrou pro time, né? Mas rincou o Edilson. Ele acha que esses caras davam trabalho lá. Mas não, Sermone, aqui é mais fácil falar com os outros, né? Ah, aqui é fácil. Aqui a gente não perde jogo nunca. A gente nunca perde. É verdade. Aqui a gente nunca... Não, eu pego um monte de jogo. É porque eu falo, né, meu? Os caras... Pô, tá vira e mexe aí mesmo. Mas a graça é essa. Claro. Como que é o nome lá do Twitter, o Mick Jagger? Sormanizado. Sermão vai ficar sormanizado quando for pra televisão. Tá vendo? É... Experiência. A gente vai aprendendo. Mas eu vou me preparar um pouco mais. Os convites chegando eu vou estudar aí pra ver se eu... Entro um pouco nessa área. Comentar é gostoso. Já tá mais que pronto. Agora, quando quiser fazer uns coletivos, uns rachão, vem aqui com a gente, pô. Bota na arena aí, vamos lá. Vem aí, o dia que você quiser. Não precisa nem avisar. Sem dúvida. Só vim direto, mas traz a cerveja, hein? Não, pode deixar. O Gustavinho é o meu parceiro. Ele vai botar na casa do gol. Então, fodeu. Aí já era. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Parabéns aí. Obrigado mais uma vez. Agradeço o convite, né? O que me ligou, me chamou. Tá na correria. E parabéns pelo programa, viu, Finete? E o Sormano está... Está duplo aí. Vai longe. Primeira voz, segunda voz. Nem sei quem é. Lennon. Não. Macartan e Lennon. Tá vendo? Pô, dessa nós concordamos. Tá bom. Senna e Berger. Gente, obrigado. Até a próxima. Valeu. Um abraço. Tchau, rapaziada. Tchau, tchau, tchau.